Olá, muito boa tarde a todos, ilustres palestrantes que estarão conosco nesse painel da tarde. Aos que estão de casa participando desse congresso, segundo congresso online da Sobracel, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Raul Canal, sou advogado, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANAPE. E estarei aqui junto ao Dr. José Cabral, no primeiro painel da tarde, falando sobre os aspectos jurídicos das novas terapias avançadas no Brasil. Inicialmente, pediria que cada um dos palestrantes fizesse uma breve apresentação, a sua saudação inicial, para depois principiarmos efetivamente os nossos trabalhos. Começamos, doutor João. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer, em nome da Anvisa, o convite, participar desse segundo congresso Sobracel. E, para nós, é uma grande oportunidade poder difundir, discutir os marcos regulatórios para os produtos de terapias avançadas, e, com isso, o Brasil construir, né, e ir construindo os seus marcos regulatórios. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. Doutora Renata? Então, boa tarde. Faço das palavras do João as minhas. Então, a gente aqui, a equipe da Anvisa, tem imenso prazer em discutir, apresentar todo esse marco regulatório para os produtos de terapias avançadas, e espero que seja um momento de discussão bastante frutífero. Obrigado. Doutor Elvio Bueno Garcia. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês, nesse segundo congresso da Sobracel de terapia celular. Eu sou professor da Escola Polícia de Medicina de Cirurgia Plástica, e hoje o atual coordenador do mestrado profissional em Ciências e Tecnologia na Regeneração Tessidual. Eu acho que o assunto é extremamente relevante, e eu estou muito honrado de poder participar e aprender com todos vocês. Obrigado, doutor Elvio. Doutor Charles de Sá, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu sou Charles de Sá, cirurgião plástico, e represento a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o capítulo de células-tronco e biogeneria de tecidos. Para nós é uma honra participar desse evento, é o segundo evento, com uma mesa tão repleta de autoridades no assunto, na Seara. Com certeza será uma tarde bastante rica, onde iremos discutir diversos assuntos que permeiam a medicina regenerativa. Muito obrigado. Doutor José Ricardo. Bom, boa tarde a todos. Eu vejo um evento como esse como um evento de integração, aprendizado e evolução. A integração verdadeira é o que vai permitir que a gente evolua. Eu sou cirurgião dentista, sou pesquisador, e estou à frente de uma iniciativa de um centro de processamento celular. Então, essa diversidade de profissionais e competências, entendo como sendo fundamental para que possamos, de fato, construir alguma coisa a partir desse importante legado que a Anvisa vem deixando para toda a comunidade, esse incentivo aí. Doutor José Cabral. Boa tarde a todos. Boa tarde, apresados colegas desse congresso. É uma grande honra poder participar. Eu sou, pelo visto aqui, que tem menos cabelo branco, mais jovenzinho aqui. Na verdade, eu sou cirurgião plástico, atuo aqui na região norte, e eu sou entusiasta em saúde. Então, sou consultor científico da ANADEM e vou ter a oportunidade e a grande honra de estar entre os grandes da medicina regenerativa a nível nacional hoje à tarde. Gratidão pela participação de todos. Doutor Marcelo Maino. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite. Nós realizamos, nos últimos dois anos, dois eventos patrocinados e incentivados pela ANADEM e pela R-Crio. E, atualmente, eu participo do Departamento de Científico da Sociedade Brasileira de Estrutura Plástica. E vejo como muito interessante a participação não só do nosso regente de capítulo, mas de outros colegas nessa área tão importante. Estou ansioso para ver as apresentações. Obrigado. Doutor Radulvan. Boa tarde. Eu não sabia que participava nessa reunião como falante. Eu, na verdade, era o guia do mundo. E agora estou vendo que o meu colega José Ricardo, que, imagino, me promoveu para poder falar. Então, é um grande prazer de participar nessa reunião. E espero que poderei contribuir com alguma coisa no momento necessário. Muito obrigado. Prazer, o privilégio é todo nosso em ter conosco, Doutor Radulvan. E soldado, não quer serviço ou cadeia, né? Pode ficar atuando. Apareceu, vai trabalhar. Bom, senhoras e senhores, pediram que eu falasse aqui aspecto jurídico do nosso sistema regulatório na questão das terapias avançadas no Brasil. Doutor, doutora Renata, eu sou um crítico do sistema regulatório brasileiro. E sou sempre muito sincero, muito direto e muito franco. Mas eu já falei em artigos isso e por isso não vou jogar confetes. O quanto eu admiro a atual gestão tanto da Anvisa quanto da SUSEP. O que os senhores têm feito na Anvisa e o que a Solange Vieira, o Rafael Scherri e o Igor Lourenço têm feito lá na SUSEP, são coisas maravilhosas. Nós temos avançado nos últimos dois anos aí, o que não avançamos talvez em duas décadas anteriores. A Anvisa foi, historicamente, uma das agências reguladoras mais conservadoras, mais cautelosos avanços de todo mundo. Isso se, por um lado, propicia uma segurança maior para o cidadão, para o sistema, para a regulação, por outro lado, inibe os avanços tecnológicos, inibe a pesquisa, inibe as inovações. E os senhores têm implantado um protagonismo e um dinamismo na Anvisa, como tem ocorrido na SUSEP. Vamos ser justos, o nosso Banco Central também, o sistema regulador Banco Central, que eu já achava que era muito bom anteriormente, tem ficado de uma forma espetacular nos últimos tempos, tempos mais recentes. Eu falo tempos mais recentes, me referindo a não mais do que 36 meses, ou talvez 24 meses pretéritos. Para quem está nos ouvindo e não tem contato com o assunto, esse assunto é tão embrionário, tão incipiente, que a primeira RDC da nossa Anvisa, ela tem pouco mais de dois anos e meio. Ela data de 7 de fevereiro de 2018, a RDC-214. Então, o que fez a RDC-214? Em primeiro lugar, ela unificou os processos de medula óssea, sangue periférico, os bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, os centros de tecnologia celular, passando a tratá-los de uma maneira uniforme como o centro de processamento celular. Bem como ela padronizou as boas práticas em células humanas, estabelecendo mínimos requisitos técnicos sanitários pertinentes ao ciclo produtivo de células e produtos de terapias avançadas. Com vistas a quê? Segurança, qualidade e eficácia de tais produtos. A abrangência do ato resolutivo se aplica a todas as células progenitoras hematopoéticas, utilizadas para fim de transplante convencional, os produtos de terapias avançadas e demais células humanas, desde que não se enquadrem cumulativamente nas três seguintes situações. Uso autólogo através de infusão, implante ou transplante, durante a mesma intervenção cirúrgica ou mesmo procedimento terapêutico e com o propósito de desempenhar a mesma função originária. Também foram excluídos desse ato regulatório, estamos falando da RDC 214, de 7 de fevereiro de 2018. Também são excluídos os hemocomponentes para fins transfusionais ou não e acessos de tecidos germinativos com propósito de reprodução humana assistida. São excluídos por quê? Esses tecidos humanos são regulamentados por leis federais ordinárias próprias e, portanto, não poderiam vir no bojo de uma resolução. Logo depois, em 2018, veio a RDC 260 barra 2018, que ela trata aí, ela trata da pesquisa investigacional em terapias avançadas. E, finalmente, agora, em fevereiro desse ano, 2020, veio a RDC 338 barra 2020, que trata do registro dos produtos gerados por essas pesquisas clínicas e investigacionais decorrentes das terapias avançadas, onde se incluem aí as terapias celulares. Antes de abrir um debate com o professor Dr. José Cabral, eu combinei com ele, senhores e senhoras, que nós fizemos uma conversa. Ele, na qualidade de médico, pesquisador também, cirurgião plástico, me faria os questionamentos, me traria as inquietudes que o cirurgião tem, para que eu pudesse abordá-las aqui e, assim, nós podermos fazer uma exposição mais interativa, mais agradável, mais dinâmica, menos cansativa e menos bonótola, até porque, na hipótese menos favorável, estaremos alternando os tons de vozes aí, e, então, vai dar um ritmo um pouco mais palatável para a nossa exposição. Eu falo que a Anvisa avança muito nos últimos anos, mas ainda avança, ao nosso ver, quem tem a inquietude, Dr. João, que está do outro lado aqui, querendo ver a coisa acontecer, a gente vê ainda um certo conservadorismo ainda e, com certo, de uma forma tímida ainda. Nós entendemos que poderíamos avançar melhor. E aqui eu já vou abrir a tônica da minha inquietude, é quando nós limitamos ao uso autólogo, e não abrimos as possibilidades do uso halogênico, certo? Nós entendemos que poderíamos avançar. Numa palestra, recentemente, no artigo que eu escrevi, eu até comparei a questão das terapias avançadas com a questão do canabidiol, por exemplo. É quando eu autorizo o uso terapêutico do canabidiol. Países de hoje já utilizam até, não que eu defenda, não que eu defenda, mas já autorizam até o uso recreativo do canabidiol. Nós vamos apenas fins terapêuticos. Elimito, eu só posso importar já o derivado já processado, já industrializado. E eu fiz uma comparação num artigo que eu escrevi, seria o mesmo que eu dizia, olha, você pode importar farinha de trigo da Argentina e fazer o pão aqui. Você não pode importar o trigo. Você não pode plantar o trigo aqui. Você não pode importar a semente. Você tem que importar a farinha de trigo já processada. Você pode fazer o pão aqui, mas não pode importar o trigo. Então, eu acho que isso inibe os avanços da pesquisa internamente no Brasil, inibe a indústria brasileira e privilegiu uma indústria internacional. Então, eu tenho a impressão que nós poderíamos, logicamente, com instrumentos regulatórios rígidos, muito rígidos, nós poderíamos avançar um pouco mais. Tanto no uso do canabidiol, que eu usei apenas de exemplo, quanto nas terapias avançadas. Mas, eu volto a dizer, eu sou o entusiasta das atuais gestões das nossas principais agências regulatórias. E coloco as três aqui na linha de frente. Anvisa, SUSEP, eu acompanho muito mais a SUSEP, devido às minhas atividades, e também o nosso Banco Central Brasileiro. Doutor Cabral, vamos passar, então, para o bate-bola, que eu acho que fica mais dinâmico aqui. E, se o senhor quiser fazer alguma introdução também, colocar alguma panorâmica do seu entendimento, o senhor fica à vontade, por gentileza. Nos brinde com isso. Gratidão, professor, pela palavra. Na verdade, eu vou colocar algumas inquietudes que nós, médicos, sem formação profunda jurídica, temos. Me perdoem, eminentes palestrantes, se a pergunta for muito simples, mas, geralmente, é uma pergunta formulada pela nossa inquietude diária. Eu não estou com roupa de centro cirúrgico, estou aqui, nesse momento, para fazer uma limpaspiração, e, no momento que eu estou pensando em coletar a salatronquia com o exiquimão de gordura, me surgem algumas dúvidas. Eu tive a oportunidade de ler, também, os artigos do professor Raul Canal e as suas próprias inquietudes, e eu formulei algumas questões para nós fazermos esse bate-bola. Professor Raul, nos últimos anos, essas RDCs publicadas pela Anvisa sinalizaram, creio eu, uma flexibilização no sentido de permitir o avanço da pesquisa e desenvolvimento dessas novas tecnologias que nós estamos colocando aqui hoje. Eu gostaria que o senhor informasse para nós como o senhor vê esse movimento de avanço dos marques renovatórios do Brasil em comparação com o que é colocado na Europa e nos países da Europa e dos Estados Unidos. Veja bem, o nosso sistema regulatório aqui, nós sempre andamos, historicamente, doutor Cabral, sempre andamos a reboque, né, da América do Norte, da Europa e até da Ásia, inclusive, né, andamos a reboque. Talvez por isso que a indústria tanto cresceu nos demais países e internamente aqui, nós exportamos inteligências humanas, nós exportamos talentos. Fala-se da indústria fármaca europeia, israelense, na Europa, na Alemanha, sobretudo, mas tem muito talento brasileiro operando lá justamente por algumas, alguns entraves, por algumas travas que eles encontravam aqui no Brasil, nós perdemos inteligências humanas, certo, ao longo do tempo. Todavia, sopram ventos de liberdade econômica no Brasil. Então, no ano passado, que entrasse o paralelo, o Banco Central abriu um sandbox dele, né, abriu o sandbox. A SUSEP abriu o sandbox e várias outras agências reguladoras. O que é o sandbox? É justamente o que é tradução literal, uma caixa de areia em que o regulador diz para o mercado, o mercado está aqui, uma caixa de areia. Pode brincar dentro da caixa, faça o que você quiser, construa uma estátua, faça uma igreja, faça um castelo, faça um busto feminino, faça o que você quiser. Qual é o limite regulatório? É a caixa de areia. Todavia, dentro desse quadrilato, desse retângulo da caixa de areia, faça o que você quiser e traga para mim, certo? Então, com isso, o PIX, que foi lançado agora há algumas semanas, os meios de pagamento que foram, foram, se multiplicaram pelo Brasil, democratizando, democratizando os meios de pagamento, um país que tem meia dúzia de bancos, né, uma coisa incompreensível, por isso monopólio, por isso tarifas caras, por isso juros abusivos, por quê? Temos meia dúzia de bancos que monopolizam o mercado e cartelizam as suas tarifas. Seguradoras, nós temos 110 seguradoras europeias no Brasil, quando os Estados Unidos tem quase 6 mil seguradoras. Então, com o sandbox da SUSEP agora, vai democratizar esse mercado também. e com certeza o mercado segurador brasileiro vai talvez duplicar em menos de 10 anos, graças a essa liberdade econômica que foi implantada. Então, da mesma forma, eu creio que no momento da Anvisa, da Inés, sempre com responsabilidade, porque nós não podemos fugir desse trinômio, a segurança, certo, a eficácia do produto e a qualidade. Disso, isso tem que ser inegociável, mas crie o sandbox, põe a caixa e deixa o mercado criar dentro dessa caixa de areia, deixa a criatividade do mercado, dê liberdade para a pesquisa, incentive a pesquisa, dê garantias para o pesquisador, dê segurança jurídica para o pesquisador para que ele possa brincar com essa areia. Não sei se respondi, doutor Cabral. Respondeu muito bem, professor. Falando sobre pesquisa, ainda, professor, a gente tem uma dificuldade, porque, de acordo com as resoluções do Conep, e a gente está muito afeito a isso, recentemente nós lançamos e finalizamos o nosso sâmbio nacional, todo o ônus advindo da investigação clínica, ou seja, caso haja qualquer intercomerência ou complicação, a responsabilidade é do pesquisador ou do patrocinador. Ele que assume a responsabilidade de puxar qualquer complicação. E a gente fica pensando, como que os órgãos certificadores, como Anvisa, como Anvisa, pode equilibrar um pouco essa relação, porque a gente não tem a nossa segurança de estar patenteado protegendo comercialmente a nossa técnica cirúrgica. que o senhor acha que poderia ter alguma coisa, de alguma forma, um visa entre outros órgãos regulatórios, de maneira que eles pudessem proteger um pouco a nossa pesquisa? E a segunda pergunta, o senhor acha que seria desejado, quem sabe, um seguro parecido, de responsabilidade civil, parecido com cirurgia segura? Aí eu aproveito e já lanço a ideia de um outro pergunto para o senhor na Anadem, que quem sabe é o pesquisa segura. Isso nos deixa um pouco mais tranquilo enquanto pesquisadores. Vamos separar, então, vamos responder as duas perguntas de forma distinta também. E eu começo pela segunda. Realmente, toda a responsabilidade da pesquisa, inclusive eventos adversos que possam ocorrer com os pacientes que estão tratados numa pesquisa clínica, o pesquisador e o investidor são responsáveis. Inclusive, a resolução determina se eu estou tratando 24 pacientes simultaneamente e um deles sofreu um evento adverso, eu tenho que suspender para poder justamente investigar aquele evento adverso, tratá-lo e pela segurança dos demais também. Nenhum ônus pode ser imputado a esses pacientes que estão sendo, se submeteram à pesquisa clínica. Certo? Todo ônus é do investidor ou do pesquisador e investidor. Certo? E no Brasil nós temos dificuldade de contratar seguros, por quê? A seguradora, a seguradora mundialmente, né? A política da seguradora, embora o objeto do negócio seja o risco, ela só quer riscos bons. A seguradora, ela não banca riscos ruins, certo? E existe no mercado uma coisa chamada CC. Até, desculpe aqui, não chega a ser palavrão, mas, e nem debaixo falão, mas o que é CC? É coeficiente de cagaço. O mercado tem medo. Então, quando o risco é grande, o risco é incerto, o risco não tem cálculos atuarais bem definidos, o mercado segurador é tímido para fazer bancar esses riscos. Então, na Europa, na Ásia e na América do Norte também, você contrata com facilidade esses seguros de renda civil para fins da pesquisa. No Brasil, nós temos dificuldades e são muito caros. Muito mais caros do que são na Europa e na América do Norte. compete um pouco com os prêmios da Ásia, com os preços da Ásia. Então, temos essa dificuldade, sim. Por outro lado, você tem todo o ônus da pesquisa, toda a responsabilidade é sua e essa é a responsabilidade que eu digo. É uma responsabilidade ética, administrativa, civil e penal. Se um paciente for a óbito durante a pesquisa em decorrência dela, você pode ser responsabilizado inclusive criminalmente. E a RDC, a última RDC da Anvisa, a 330 barra 2018, ela te dá garantia do registro do teu protocolo por cinco anos, podendo ser renovado por mais cinco anos. Todavia, isso é um protocolo, doutor Cabral. Não é um produto, entendeu? É um protocolo, certo? Então, nada impede que amanhã ou depois um colega seu faça um protocolo parecido com o seu, certo? E peça o registro desse protocolo. Isso não lhe dá porque a Anvisa, o papel dela é regular o mercado, não é garantir a propriedade industrial ou a propriedade intelectual. Então, o senhor não tem nenhuma proteção jurídica quanto a isso. O senhor faz todo o investimento, o senhor investe todo o seu tempo, o seu capital intelectual, as suas décadas de estudo, de experiência, se sujeita a uma responsabilização civil, ética administrativa civil e penal, todavia, não tem nenhuma garantia jurídica da propriedade intelectual ou da propriedade industrial. Por quê? São protocolos e não são produtos finais. Isso deixa realmente o pesquisador à mercê e inibe a pesquisa. E inibe a pesquisa. Uma coisa fantástica que aconteceu no final da década de 90 no Brasil, quando José Serra, nosso ministro da Saúde, é a questão dos genéricos. Isso democratizou por demais o acesso aos medicamentos que antes eram protegidos pelas patentes. Certo? Todavia, inibiu a pesquisa, porque é muito mais fácil eu deixar os outros pesquisarem, deixar os outros investirem e quando o medicamento for aprovado pelo Visa, eu demonstro que eu tenho o mesmo princípio ativo, tenho a bioequivalência, tenho mais dois ou três adjetivos aí, não vou recordá-los todos porque não é o meu campo de trabalho, e eu consigo registrar o medicamento como genérico. Isso inibe a pesquisa, inibe a pesquisa, infelizmente. Então, nós temos que optar, eu quero democratizar ou eu quero proteger a propriedade intelectual, a propriedade industrial. Então, nesse caso, nós não temos essa segurança jurídica. E aqui não é uma crítica à Anvisa, volto a dizer, o papel da Anvisa é regular o mercado, não é proteger a propriedade industrial e intelectual. Professor, falando da Anvisa e do que a Anvisa regula no mercado, eu vou daqui a pouco fazer uma ripaspiração e eu percebo que existe nos últimos anos. Isso não precisa, isso não precisa. Isso está tão esvelto, tão adelgaçado. Ah, professor, vendo a gente do Maimim, eu vou lapidar uma pessoa, né? Percebendo que existe um grande avanço de tecnologia, de coleta, de processamento de células tão presencial de gordura, em especial para aplicação imediata. Eu pergunto, eu li a resolução da Anvisa e percebi que, na verdade, ela só regula as manipulações realizadas dentro do laboratório. Essa mesma resolução, ela não regula provavelmente o que eu manipular de célula tronca e enriquecer os meus produtos para limpexetir aqui dentro do centro cirúrgico. A pergunta é, seria desejável ou seria possível a Anvisa regular também os produtos de terapia celular com mínima manipulação dentro de clínicas e consultórios ou até aqui dentro do centro cirúrgico? É, perfeito. A gente, se o Dr. João possa responder depois e até se ele quiser abrir o microfone e intervir agora, eu deixo liberdade a ele. Ele tem muito mais... Ou a Dra. Renata também, né? Tem muito mais autoridade do que eu. Mas, no início, eu falei. Foram excluídos desse instrumento regulatório. Veja bem, uso autólogo através de infusão em implante ou transplante, certo? Sem uma manipulação do laboratório, sem uma criopreservação. A linha B, durante a mesma intervenção cirúrgica ou mesmo por cima terapêutico? Me parece que é o caso que o senhor relata agora, né? O senhor expira gordura, lipoaspira gordura, faz uma manipulação na própria clínica, no próprio centro cirúrgico e faz a infusão no mesmo paciente, o uso autólogo no mesmo tempo cirúrgico. É correto isso? Isso. fora desse instrumento regulatório. Estou correto, doutor João, me socorra, por favor. É isso mesmo, porque esse é um assunto que a gente vai até discutir um pouco na apresentação, que a gente vai fazer logo à frente, mas é um pouco essa discussão, né? Porque é importante a gente separar o que é um procedimento do que é um produto que precisa ser desenvolvido para ele abarcar tudo que o doutor Canal falou, abarcar todo o processo de desenvolvimento, as comprovações de segurança, eficácia e qualidade. Nesse caso do procedimento, que pelo que eu tenho entendido, é isso, né? Vai ser tudo no mesmo ato cirúrgico, o paciente está ali, vai fazer... Como se fosse essas bioplastias, sei lá, essas coisas que acontecem, tira de abdômen, põe na mama, essas coisas. Então, isso tudo faz parte do ato médico e do procedimento médico no mesmo ato cirúrgico, né? O que não pode... Essa é a grande diferenciação que a gente faz de terapia. Inclusive, existe um outro produto que é de terapia, inclusive não é avançar, terapia convencional, terapia convencional, né? Que é as células produzidas em banco, que uma outra também tem regulações específicas. Então, a gente está falando aqui de três coisas. Procedimento, procedimento cirúrgico, procedimento médico, isso é o ato médico que está feito ali dentro, dentro do mesmo ato cirúrgico, e, enfim, isso vai ser regido pelo Conselho Federal de Medicina e pelas normas da Anvisa que regem serviços de saúde, porque o que tem que se controlar ali são os critérios do serviço de saúde, centro cirúrgico e tal. E o uso dos procedimentos, o uso dos equipamentos, tudo de acordo com o que a Anvisa liberou desses procedimentos e equipamentos e tudo mais, né? Mas a prática médica, a clínica médica ali envolvida. Bem, saiu disso, a gente tem outro grupo, que é o de células e tecidos e sangue de banco, que a gente chama isso aí de terapia convencional, e esse aí passou por manipulação mínima, ele tem uma regulação específica, é licenciado, tem que ter comprovação, né, da eficácia desses produtos por meio ou do Ministério da Saúde ou o próprio reconhecimento do Conselho Federal de Medicina de que o uso de sangue, o uso de células progenitoras hematopoéticas, por exemplo, num transplante de determinada função, essa é a terapia convencional, né, são produtos de banco. E agora eu tenho célula, tecidos, genes, em terapia avançada, que é um outro contexto, então aí são três tipos de enquadramento regulatório, mas é um pouco essa a discussão. Obrigado, doutor João Pilar, por ter me socorrido. Nós estamos encerrando o nosso tempo, mas nós vamos debitar dois minutos da sua palestra, doutor João, para usar a última pergunta, doutor Cabral, tá? Doutor Cabral, só a pergunta agora e nós vamos para o encerramento. Conta uma dúvida depois, doutor. Perfeito, só uma última pergunta, que a gente sente um pouco de dificuldade no momento da contratação do serviço de terapia celular, o serviço de coleta e preservação de células que é o presente mal, é que, para fazer essa contratação, é necessário que o paciente realize uma lista de exames que muitas das vezes pode ser que oneram o ponto de vista financeiro ou aumente o tempo necessário para a realização dessa computação para essa coleta de células de um esquimau. Sabendo que, pela RDC, não é fator impeditivo a positividade de algum desses exames, como chagas, sífilis, HIV, citomegalovírus, uma vez que o uso é autólogo para o próprio paciente, não seria interessante discutir a possibilidade de, quem sabe, revisar essa lista de exames e burocracia necessários para a coleta e preservação da ação de um esquimau? É, perfeito, doutor Caviral. Tanto para o doador autólogo, né? É até meio impróprio o termo doador autólogo, né? Tanto para o halogênico quanto para o autólogo, é exigida a pesquisa sorológica, eu vou até elencar aqui, para detecção de marcadores para infecções transmissíveis pelo sangue. HBV, HCV, HIV, HTLV1, HTLV2, chagas, sífilis, toxoplasmose e na sua região apasônica, inclusive para a malária, certo? Isso é exigido mesmo que seja para uso autólogo. E o interessante é que, mesmo que dê positivo para todas essas infecções transmissíveis pelo sangue, mesmo que positivo para todos, isso não é fator impeditivo para que haja o procedimento. Nós sabemos que essa pesquisa sorológica, ela não é assistida a toda a população, ela é cara, certo? Se você fizer a somatória de todas elas, ela se torna bastante cara, eu não tenho ideia de preço hoje, mas com certeza alguma coisa próxima superou um salário mínimo. E sabemos que as operadoras de planta de saúde fazem uma enorme resistência para custear esses exames, sobretudo para essa finalidade no caso da coleta das células tronco-mesenquimais. Então, talvez essa seja até uma oportunidade de conversar com a Anvisa a provocar um debate e ver se não seria, doutor Jandro, podemos conversar depois da Anvisa se debruçar sobre isso e quem sabe, até porque tanto na embalagem primária quanto na secundária, se eu não me engano, é obrigatório colocar material humano para uso autólogo, certo? Então, se nesse caso, quando for para uso estritamente autólogo, se não seria a hipótese talvez de dispensar essa pesquisa sorológica, mas é uma coisa para o debate. Doutor Cabral, obrigado pela sua participação, se eu tivesse feito sozinho, com certeza não teria sido tão dinâmica, tão rica e tão boa. Eu gostei muito da conversa, bate bola, viu? Perguntas muito inteligentes, muito oportunas e muito bem elaborados. Obrigado pela sua contribuição, agradeço a atenção de todos e fico para os debates no final da tarde. Olá, pessoal. Então, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo discutir com vocês sobre os produtos de terapias avançadas e a regulação sanitária. Nós vamos fazer agora um bate-papo, eu e a Renata Parca, sobre como é que a Anvisa, ela trabalhou um pouco nesse processo de regulação. Então, nós fizemos uma apresentação para nos orientar. Tá, Renata? Então, você fica à vontade que a gente vai discutindo aqui o processo. Então, o que nós pensamos? De falar um pouco sobre os aspectos regulatórios, da regulação sanitária. Eu acho que é importante a gente talvez definir um pouco qual o papel da Anvisa, porque a gente tem muitos órgãos envolvidos sobre as questões de acesso, questões de práticas. Então, eu acho que é importante a gente definir um pouquinho o papel da Anvisa. Esses produtos, que são os produtos de terapias avançadas, e aí a gente tem bem uma nova classe de produtos terapêuticos, como um medicamento especial, a gente precisa discutir um pouco esses conceitos. Os marcos regulatórios da Anvisa em consonância com os marcos regulatórios internacionais. Então, eu acho que é um pouco essa a ideia que a gente preparou. Então, vamos lá. Isso aqui é só para fazer uma introdução mesmo. Todas as ações regulatórias precisam estar respaldadas e baseadas na legislação sanitária. A legislação apresenta elementos que determinam ao Estado brasileiro a questão da segurança, da qualidade e da eficácia dos serviços e produtos de interesse à saúde. Essa é a missão da Anvisa, principalmente. e as leis estão envolvidas aí no... Todas as ações da vigilância sanitária estão espaldadas em leis. Alguma coisa aqui, Renata? Tranquilo, né? Bem... Qualquer coisa, quando eu for... Se eu quiser comentar, eu te... Tá bom. Eu falo. E aí, assim, eu acho que é importante também a gente pensar que a Anvisa, ela tem um papel muito... muito diversificado, né? Cada um desses modelos que a gente está vendo aí, medicamentos, produtos para saúde, alimentos, serviços de saúde, sangue, tecido e células, cada um desses produtos aqui, eles precisam passar por modelagens, né? Para avaliar risco, né? Avaliar se o produto é seguro, avaliar se é de qualidade, se ele é eficaz. Então, a Anvisa, para fazer esse processo, ela conta, então, com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que está presente nos estados, nos municípios, que contribui no processo de fiscalização, e tem normativas, normativas de boas práticas e elementos aí da regulação e de ações fiscalizatórias para cada um desses produtos aí, né? Então, é nesse contexto que a gente está inserindo todos os produtos aí terapêuticos, né? Eu acho que é um pouco essa a ideia. Vamos para frente aqui. E aí, eu trouxe esse slide aqui, ele é interessante, porque a gente começa a entrar agora nesse universo dos produtos de terapia avançadas e a questão da complexidade, né? Se a gente pensa em produto terapêutico, por exemplo, a gente está com uma molécula aqui de aspirina, uma molécula sintética, né? Muito antiga e tem uma certa simplicidade nesse produto, né? Inclusive, já de uso muito longo na população. se conhece bem os riscos e os benefícios dessa molécula. A gente já avança um pouco. Aqui é uma representação da insulina. Depois a gente vai entrar um pouquinho com os anticorpos monoclonais. São produtos biológicos complexos também, né? Envolve aí tanto o complexo do ponto de vista de produção quanto de molécula. E aí a gente entra numa era nova da medicina, né? em que a gente vai usar o potencial de células, né? Como potencial farmacológico, imunológico, né? Ou seja, até então, nós usávamos células, tecidos, sangue para transplante. Já era uma... Na década de 80, o uso, principalmente, de sangue, tecidos e células e órgãos para transplante avançam muito no mundo, né? Ganham um status de produto devido principalmente aos escândalos com HIV e tudo. Então, ganham um status de produto, é regulado em banco. Mas você está usando toda aquela questão das células com a sua função, né? A função do doador. Então, é um processo aí de coleta de doadores, de bancos que armazenam, né? E melhoram esses... Conservam esses materiais e depois o processo do transplante. O uso da transfusão. O que a gente está vivendo agora é mais do que isso, né? É com o advento das técnicas de biologia molecular, do conhecimento das células-tronco, da capacidade do pesquisador de poder verificar essas células, né? De poder observar essas células e ver que maquinário de potência ali ela pode ter do ponto de vista de uso terapêutico. E, ao mesmo tempo, que eu vou poder usar uma célula aí com essa função, vou poder produzir células em laboratório em larga escala, vou poder construir essas células aí até em tecidos e órgãos, né? Ou vou fazer construção de genomas aí com transgênese de interesse, né? Então, essa é uma nova terapêutica, né? Essa é uma nova fase aí que a gente tem no mundo, né? E com muitas promessas, né? Promessas de cura de doenças que antes não tinham nem alternativa terapêutica, melhorias na qualidade de vida, enfim. Então, é um pouco o que se tem chamado a era da medicina regenerativa, né? Era que envolve também, junto com a era genômica, e aí tem avançado esses produtos, né? João, aqui só fazendo um comentário, essa categoria, essa nova categoria, acho que o João vai falar um pouco mais pra frente também, um pouco disso, vai detalhar, mas essa nova categoria terapêutica, que hoje é entendida como um tipo específico e um tipo especial de medicamento, né? Diferente de um medicamento sintético, como ele falou, comum, né? Onde eu tenho uma molécula quimicamente definida, onde eu vou estudar o potencial dela, né? O potencial terapêutico dela, eu posso ter, no caso, por exemplo, de um produto de terapia celular, eu tenho uma célula como produto final, que no organismo vai estar secretando uma série de fatores, né? Então, é importante a gente deixar isso bem recortado, né? Porque eu tenho uma célula que está liberando uma série de produtos biológicos no organismo e isso tudo precisa ser bastante estudado e conhecido, né? Quando a gente usa um produto de terapia celular. Então, esse também é um dos desafios para essa categoria, né? Essa nova categoria de produtos. Perfeito. Porque isso tudo traz, inclusive, ao mesmo tempo que traz uma dimensão grande de espectro, né? De terapia, tantas possibilidades de terapia, traz também mecanismos específicos de controle, né? Que precisam ser aplicados. Bem, esse slide aqui está em inglês, mas eu aproveitei esse slide para a gente poder discutir essa questão que nós vimos aqui na primeira parte do Congresso, do Congresso, teve essa discussão, ah, mas eu estou fazendo um procedimento de lipoaspiração e tudo. Então, vai acontecer, isso tem acontecido muito, em qual processo se enquadra, né? Qual que é o caminho regulatório para o produto que a gente está trabalhando, né? Para a terapia gênica, isso não tem muita discussão, né? Se eu estou fazendo uma manipulação genética, com certeza, eu estou trabalhando aqui numa terapia avançada. Com a engenharia de tecidos, né? Eu estou produzindo tecido no laboratório, enfim, usando biomoléculas, eu estou falando de terapia avançada. Mas, talvez, nas células, em terapia celular, possa ocorrer e a gente precisa discutir isso aqui, né? Precisa discutir, baseado no princípio, do principal modo de ação, na manipulação e na função daquelas moléculas ali, ou daquelas células, eu vou ter que definir qual que é a caixinha que eu vou enquadrar, ou seja, qual o caminho regulatório, né? Então, é um pouco essa ideia aqui, inclusive, tem situações, por exemplo, que eu vou ter tecidos, né? Por exemplo, de animais, né? Que já tem registro, inclusive, na Anvisa, que vão ser encaixados aqui em produto para saúde, né? Outros, a gente vai ter tecidos, por exemplo, células, que vão ficar na terapia convencional e terapia avançada, né, Renata? Eu acho que isso aqui, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, tem outros slides, mas isso é muito importante, principalmente nesse fórum aqui, que o foco é terapia celular, celular, né? E essa questão de qual empadramento, isso é bem importante para que a gente avance. Eu queria aproveitar a oportunidade desse, que me deu uma luz aqui, na primeira fala, é uma discussão bem importante que aparece que a gente sempre toma cuidado bastante disso, né? A Anvisa, claro, nesse campo dos terapias avançadas, ela realmente foi um pouco pioneira, né? Apesar de na Europa e nos Estados Unidos já ter produtos e normas há algum tempo, a Anvisa tentou essa discussão de forma rápida para a gente ter os marcos regulatórios. Mas eu acho, por isso que eu acho importante você falar nesse momento aqui, eu acho que a gente precisa também o pesquisador brasileiro e o desenvolvedor, ou quem está trabalhando nas indústrias, estão desenvolvendo aqui no Brasil, precisa também ser proativos nesse processo. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa e acontece na Ásia. A própria indústria e o próprio setor de desenvolvimento que põe para frente a agência reguladora. Não é o contrário. Não é a agência reguladora que vai, na verdade, a agência está para regular o mercado, como foi dito, né? Então, a gente precisa que o pesquisador, que o desenvolvedor, ele passa a frente, desenvolva, produza, faça produtos, né? Tenha a ideia de produzir produtos de qualidade e estimulem a agência a regular isso. Não é o contrário, né? Não é esperar que a agência regule. Então, esse é um ponto importante que eu acho que acontece muito fora do país, né? E estimula as agências a produzirem guias, a produzirem normativas, mesmo onde existir esses produtos. Aqui no Brasil, a gente espera as normas acontecerem para depois desenvolver. Então, eu acho que é um pouco também essa discussão, né? Muitas vezes, né, João? Só, né, pegando essa sua fala, o ganso da regulação, muitas vezes, ele também vem a partir de um evento, uma coisa, uma morte, por exemplo, né? Toda a regulação em produtos de terapias avançadas se iniciou muito quando pequena, quando universidades começaram, por exemplo, a trabalhar com produtos de terapia higiênica, né, que hoje tem sido, vamos dizer assim, produtos que têm revolucionado a ciência e, inclusive, tem propostas de curar, né, de cura, de tratamento para doenças que não existia alternativa, ainda não se existia alternativa terapêutica, mas toda essa regulação começou muito antes quando houve a morte, né, teve uma morte emblemática nos Estados Unidos com um produto de terapia higiênica, onde o modelo regulatório naquela época do FDA, ela não abarcava essa categoria de produtos, né, e a partir de então, a partir desse evento, desse desfecho, né, da morte, que realmente houve uma repercussão muito grande, todo esse modelo regulatório começou a ser criado, então, muitas vezes, também é isso, né, além de que empresas começam a desenvolver produtos e começam a mobilizar, existem também esses casos que acontecem, né, com mortes, onde isso faz com que todo um marco regulatório de proteção seja criado por trás, e isso não só é importante para proteger a população, né, que vai receber os participantes da pesquisa, mas também para os desenvolvedores, né, que quando eles têm guias e diretrizes para seguir com critérios, com critérios claros, eles se sentem seguros, eu acho que até uma fala do doutor Raul é isso, né, muitas vezes, assim, essa insegurança de fazer pesquisa, né, mas o fato de você ter um regulatório bastante forte que esteja, que esteja focado nos riscos faz com que todos esses eventos, vamos dizer assim, inesperados, adversos, que ninguém quer, sejam evitados, isso é bom, tanto para a população, quanto para os desenvolvedores, para os pesquisadores, né. Eu acho que aqui, é, acho que aqui a gente vai fazer esses dois slides da mesma forma, nesse contexto que está discutindo aqui, então, assim, em que pese que esses produtos de terapia avançada, eles podem ter outras categorias de confusão, por exemplo, produto para saúde, ou não é, enfim, mas aqui a gente tem um que é claro, né, terapia convencional, se é para sangue, células progenitoras hematopoéticas, enfim, como foi colocado até na primeira parte do congresso, e terapias avançadas. Eu acho que eu vou passar aqui à frente para a gente poder ganhar um pouco de tempo e essa discussão avançar. Então, eu acho que foi falado isso, né, está bem claro na legislação, quando a gente tem uma terapia convencional, a gente está falando de manipulação mínima e uso com a mesma função biológica, acontece o exemplo clássico é o sangue, né, ou pegar células progenitoras hematopoéticas aqui para transplante medula, que eu acho também que é um exemplo interessante. Você está coletando e vai usar com a mesma função, a manipulação mínima não tem alteração biológica, né, e já a terapia avançada em geral ou em tese, do ponto de vista de conceito, eu estou fazendo manipulação extensa, manipulação substancial alterando, ou eu estou fazendo uma inovação no uso terapêutico daquelas células, eu estou buscando algum componente ali, alguma situação ali que não é normalmente vista para usar como outra função, eu estou explorando os mecanismos farmacológicos, imunológicos e fisiológicos daquela célula, então eu estou falando de uma terapia avançada, então é um pouco essa a ideia, né, tecnicamente, eu coloquei até duas coisas, a gente está trabalhando aqui com produção e com uso clínico, praticamente é essa um pouco vai ser a visão da gente perceber qual que é o modo principal de ação desse produto, né, a gente vai conseguir fazer essa classificação. É... Eu não sei se você vai falar mais na frente, mas eu acredito até que vai falar, mas só para deixar claro que o nosso modelo regulatório hoje, ele abarca esses produtos tanto de origem autóloga quanto de origem halogênica, né, então assim, não é só especificamente para o produto de origem autóloga, é também abarcado para o produto de origem halogênica e inclusive o nosso, a nossa lei, a primeira lei que tratou disso, né, permitiu, inclusive hoje, que em vários países, né, isso é proibido, mas permitiu, possibilitou a pesquisa com células tronco-embrionárias, né, então hoje a gente tem um modelo da agência entende todas essas categorias de produtos de terapias celulares enquadrando tanto os produtos de origem autóloga, halogênica, né, as células tronco-embrionárias, como é o caso também, né, então isso tudo já está abarcado no nosso modelo regulatório. E aí é só um outro exemplo também, um resumo, né, então assim, na verdade, esses dois lados eles se falam bastante, né, é questão de terapia avançada e transfusão e transplante, e isso aqui é só pra gente, isso aqui eu acho que está meio repetido, né, vamos pra frente. E aí, esse aqui, a gente sempre apresenta isso aqui, ele fecha, então, esse conceito. Quando foi publicado tanto a RDC 214 de 2018 a RDC 260 de 2018 e a RDC de Registro 338 de 2020, na verdade, isso é fruto de um longo período de discussão, nós vamos ver um pouco à frente aí, ela consolida, na verdade, consolida esses conceitos e ainda mais, elas trazem uma classificação legal pra esse tipo de produto, do ponto de vista de legislativo, que é inserir esse produto no rol de medicamentos, então eles são considerados medicamentos e tem uma condição especial porque eles têm normativas específicas, porque são produtos específicos, né? Então, eu acho que a frente a gente vai falar um pouquinho de cada um desses conceitos, eu só trouxe aqui geral, né? Como se a gente estivesse trabalhando produtos à base de genes e produtos à base de células e tá convergente, isso é outra coisa importante desse slide, tá convergente com as principais agências reguladoras no mundo, né? Inclusive com o ICH, ICH é um grupo de reguladores com grande influência na regulação no mundo, inclusive a indústria ela observa esses guias e segue muito esses guias, então tem uma influência muito grande no mundo, a Anvisa faz parte desse grupo hoje, inclusive a Anvisa faz parte do grupo gestor do CH, e esses conceitos são definidos e abarcados, então a Anvisa faz um trabalho que a gente chama de convergência regulatória nessas normas. Renato, eu acho que a gente vai discutir à frente os conceitos e aí a gente consegue discutir cada um deles, tá? Por exemplo, esse aqui, Renato, pode falar um pouco melhor, é o produto de terapia celular avançada, né? Ele é diferente do produto de terapia celular, esse que eu acho que é o mais importante, esse aqui é o mais importante de a gente discutir um pouco aqui, produto de terapia celular conhecido, por exemplo, um protótipo conhecido aí é células progenitoras hematopoéticas, né? E isso é um produto de classe, é um produto de terapia convencional, né? O que nós estamos falando aqui é produto de terapia celular avançada, um produto biológico, Hoje podemos dizer um medicamento especial, tipo produto biológico, constituído por células humanas e que tem a finalidade terapêutica, preventiva, enfim, né? E a gente reforçou aqui no conceito que a Renata falou anteriormente, tanto para uso autólogo quanto para uso halogênico, né? E passou por essas técnicas aqui. Foi submetido a manipulação extensa ou, se não foi, ele desempenha uma função distinta, né? Uma função inovadora do receptor. Isso caracteriza um pouco para a pessoa avançada. É importante esse recorte, inclusive, que você vê da primeira discussão, né? A questão de você ter um produto que vai ser retirado, vai ser feito uma manipulação no momento e uma infusão no mesmo procedimento cirúrgico, né? E aí, eu acho que a fala do João em procedimento e produto foi muito feliz, né? Como o João falou, essa categoria é uma categoria que hoje enquadrada não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, no movimento de convergência regulatória como um tipo especial de medicamento. Não é igual a um medicamento biológico, por exemplo, convencional, mas é sim um medicamento, né? E que precisa de um modelo regulatório aplicável porque alguns dos conceitos de medicamento não vão se aplicar para essa categoria aqui, por exemplo, a questão de um lote, né? De um produto autólogo, o doador ser um lote, né? Ou o fornecedor da célula ser parte de um lote, isso para medicamentos, né? É até estranho, né? Então, hoje, é sim considerado medicamento e todo o conceito e avaliação da agência se dá em sentido dos riscos que existem, das técnicas que são realizadas para fabricação desse produto no final, né? Então, sei lá, aqui nesse caso, como o João falou, eu tenho uma terapia celular convencional onde eu tenho técnicas de manipulação mínima, então eu vou estar filtrando, centrifugando a célula, concentrando esse grupo de células e ela vai estar desempenhando a mesma função, então, por exemplo, eu tenho células progenitoras hematopoéticas retiradas da medula sendo processadas, vamos dizer, concentradas para depois serem reinfundidas num transplante de medula, então, eu estou falando da célula com uma manipulação mínima sendo utilizada na mesma função. Ao passo que para essa nova categoria terapêutica eu tenho células que são colocadas em culturas, são expandidas e ficam muitas vezes por dias em cultivo e aí há uma série de riscos envolvidos nesse processo de fabricação, riscos esses de contaminação, contaminação cruzada, de instabilidades cromossômicas na própria célula que vai sofrer essas modificações, então, todos esses riscos vão ter que ser mitigados quando da produção. Então, esse modelo regulatório entende-se que essa categoria é um produto e que esses riscos devem ser controlados e mitigados no processo e por isso todo o marco regulatório específico e bastante rigoroso para essa categoria de produto que é diferente de eu usar apenas a célula com uma técnica de manipulação mínima, tem que ter boas práticas independente do que for, mas eu tenho uma menor modificação, alteração das características daquela minha célula original. Então, tudo vai em cima da técnica de manipulação e todo esse modelo é criado muito em cima disso ou de eu estar inovando na função. Então, eu estou usando não mais a célula progenitora hematopoética para recompor a medula, a minha medula num transplante de medula, mas sim estou usando ela para tratamento de infarto. Então, eu estou inovando na função da célula tronco por essa capacidade dela específica que também deve ser avaliada pela agência. E aí, a gente tem esse produto que é outro progenitora avançada que é do tipo terapia gênica, esse é muito mais falado, muito falado na mídia, então acaba que as pessoas já compreendam um pouco melhor. Esse aqui, na verdade, eu vou usar um gene, vou usar um ácido recombinante para fazer a minha ação terapêutica. E aí, nós vamos ter dois tipos basicamente de terapia gênica, vai depender de onde vai acontecer essa entrega do transgênio, do gene terapêutico, se vai ser via o vetor injetado no paciente, ele vai fazer esse processo todo dessa entrega em vivo, por meio, os vetores são muitos, a gente tem vetores virais, vetores físicos, a gente tem inclusive uma vacina que está sendo trabalhada, apesar de não ser terapia gênica, mas acho que as pessoas estão vendo aí, existe uma vacina que a entrega do gene vai ser por meio de um dispositivo intramuscular, de eletroporação, sei lá, uma coisa assim, um dispositivo, então isso aí é bem interessante, então essas entregas hoje estão evoluindo muito, vai cada vez mais evoluir, e se eu fizer isso no laboratório, pegar essa célula do indivíduo, fizer essa entrega, essa vetorização do gene no laboratório, e o produto final é uma célula, porém uma célula geneticamente modificada, e aí eu estou falando de terapia gênica, Renato, mais alguma coisa técnica aqui? Então acho que esse aqui é bem mais, deixa eu falar um pouco à frente de alguns produtos aí no Brasil, já tem registro desses produtos no Brasil. Bem, esse aqui é também no campo daqueles que produzem a base de células, aqui a gente está falando de engenharia de tecidos, e na verdade ele é muito parecido a não ser o fato de que, estamos falando de um produto aqui que as células vão ser organizadas em tecidos, ou até mesmo em órgãos, com essa função de regenerar, constituir, e que muitas vezes vão utilizar um suporte estrutural para poder organizar essas células, esse tecido e esse órgão, mas leva a mesma coisa que uma manipulação extensa, uma função diferenciada, né? Acho que é a mesma coisa. Aqui também a Anvisa fez um trabalho na legislação de forma a organizar o processo, então se você tem aquele que o Renato falou bem, daquele tipo de material que ele é só manipulação, ele é só manipulação mínimo, muito parecido com a terapia convencional, porém ele foi estudado, ele está sendo desenvolvido ou foi desenvolvido para explorar uma função inovadora naquela célula, eu estou falando de o da classe 1, é uma terapia avançada também, segue regras específicas e é uma divisão baseada em risco, né? No classe 2, basicamente, a gente vai focar nos produtos com manipulação substancial, ele pega a maioria dos produtos de terapia avançada, celular, terapia higiênica, engenharia de tecidos. Alguma coisa mais sobre essa classe 1 ou 2, Renata? Eu acho que essa divisão, como o João falou, essa divisão foi feita também na regulamentação do ponto de vista de exigências técnicas com relação à documentação, quantidade e complexidade. Isso exatamente porque há de se, naquele gancho de que a gente foca nas questões, na questão da avaliação do risco pela técnica de manipulação. Esse produto de classe 1, ele vai ter uma manipulação mínima, né? Então, eu vou, eu vou ser muito similar ao meu modelo de terapia celular convencional, porque eu vou fazer, eu não vou alterar as características biológicas da célula, mas eu vou, então, nós, como agência, vamos nos focar, claro, na avaliação da inovação da função biológica. Por quê? Porque o modelo regulatório aplicado a produto de terapia celular convencional é um modelo bem sucedido, né, de inspeção com foco em boas práticas de fabricação. Então, a gente fez uma pequena diferença em termos de quantidade e complexidade de documentação, exatamente por a gente entender que essa técnica de manipulação mínima, ela é muito similar a um produto de terapia celular convencional e a gente focar realmente nos pontos que a gente deve avaliar na questão da inovação da função, né, na comprovação da segurança e da eficácia para uma determinada indicação terapêutica. Isso, e essa é uma questão interessante que ela coloca, porque isso tem a ver com os mecanismos regulatórios de pré-mercado e pós-mercado, então aqui, na verdade, a ideia é que a gente possa aplicar elementos de pós-mercado com mais ênfase no classe 1, e aí a gente ter em detrimento os elementos de pré-mercado que tem que existir, claro, existir toda a documentação, mas de uma forma mais simplificada, né, vamos ver aqui. Aqui a gente trouxe só alguns elementos de risco, a gente falou, já tinha falado um pouquinho antes na nossa fala, é isso que é muito importante, né, eu acho que o ponto mais importante para a gente comunicar com uma agência reguladora é o risco, né, então a gente está aqui buscando riscos, a gente pega um dossiê de ensaio clínico, a gente pega um dossiê de registro, ou faz uma avaliação fiscalizatória, analisa um evento diverso, a gente está pensando quais são os riscos envolvidos aqui, né, esse é um pouco o papel da Anvisa. E a Renata já falou algumas coisas sobre a transmissão de doenças, né, então é um material biológico, né, e a grande parte, quase 100% desses materiais não pode ser esterilizado ao final de uma produção, né, então, alguns elementos aqui de barreira de transmissão de agentes infecciosos são fundamentais, né, aqui tem outro que a literatura aparece, reação imunológica indesejada, enxertos, biodistribuição indesejada, formação de tumores, né, também a gente encontra muito isso na literatura, alteração de amostase, toxicidade dos insumos, então tudo isso já é dica de que o pesquisador e quem é o detentor do registro, tá tentando fazer um registro desse produto, vai ter que explicar, vai ter que tentar controlar esses riscos aí e outros, né, que aparecem no processo. Mais alguma coisa aqui, Renato? Eu acho que tem mais um slide. Aqui a gente colocou a questão da terapia gênica, né, também, né, essa mesma lógica, então, agrega aos riscos lá do que a gente falou anteriormente, toda essa questão do gene, né, e a gente está falando do material que vai realmente fazer interferência no maquinário genético da célula, no núcleo, enfim, então a questão de mutagênese, né, a questão dos vetores replicantes, vetores homolíbrio, vírus homolíticos e replicação ectópica, imunotoxicidade, enfim, todo um aparato aí científico, que já se tem bastante conhecimento desses riscos. Isso, gente, é que nós conseguimos mapear na literatura, né, e a gente consegue mapear um pouco no desenvolvimento de alguns produtos, mas vamos falando de produtos, todos esses produtos são muito inovadores, e com certeza a gente tem produtos inovadores, a gente tem riscos inovadores, então a gente precisa estar muito vigilante, todos, regulador, pesquisador, dentro do registro, precisa estar muito vigilante porque são produtos muito inovadores, né. E aí, outra coisa interessante desse produto, o Renato falou anteriormente sobre a questão da diferenciação do medicamento em si, né, e a grande parte dos medicamentos em geral, eles não são, eles não estão inseridos no processo de uso desse medicamento em processo cirúrgico, pelo menos a grande maioria, mas a gente tem, né, os oncológicos também são usados numa situação de infusão importante, a terapia avançada entra nesse circuito, né, de nós vamos agregar riscos ainda ao processo de administração, a grande maioria está envolvida aqui uma administração de risco, né, principalmente que envolve risco cirúrgico, então toda essa visão a gente precisa ter, precisa ter a visão de segurança, da qualidade de produção, né, se o produto é eficaz mesmo, como é que vai ser o uso desse produto no paciente lá no hospital, e tudo isso faz parte do mecanismo de avaliação, né. Aqui eu trouxe para vocês um recorte, assim, que a gente faz baseando, buscando, né, na literatura sobre risco, isso aqui, aparece na mídia, inclusive, vários casos de uso de células, inclusive, uso de terapia gênica, em tecidos e tudo, que tiveram problemas para o paciente. E aí a gente chama atenção, aqui é um caso interessante desse caso aqui, que apareceu no New York Times em 2016, porque não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, o turismo médico, com relação principalmente às famosas células-tronco, isso tem aparecido muito, tem preocupado muitas autoridades. E esse caso é um caso interessante, é um americano, ele teve, parece que teve um derrame, uma coisa desse tipo, e foi buscar terapia com a célula-tronco. E, claro, nos Estados Unidos não conseguiu, ele foi para o México, depois foi para a China, depois foi para a Argentina, e aí teve um problema importante, um crescimento, né, de células tumorais, logo na medula espinhal dele e acabou que ele ficou paraplégico, né, enfim. E aí você vai ver outras histórias aí, e isso tudo traz muita preocupação, inclusive, para que os modelos regulatórios, eles realmente sejam eficazes. Por isso que eu acho que um movimento como esse aqui, uma discussão como essa, a agência está muito participando, porque todos precisam entender as responsabilidades que têm, né, todos, aqui é o regulador de responsabilidade, né, quem está desenvolvendo essas células, o clínico que está utilizando, então todos precisam conhecer esses riscos, a gente precisa disseminar o conhecimento desses riscos para que a gente possa realmente aproveitar dessas células, dos tecidos, dos genes, para terapia e evitar, né, os danos. Acho que é um pouco essa a mensagem aqui. Vamos ver aqui. Aí, Renata, Renato pode falar que Renata realmente é desde o início ela está nesse processo, desde 2004, que ela está nesse processo aqui de 2004. Eu trouxe essa linha do tempo porque, apesar de a gente ter materializado esse processo agora, né, que aí sai a norma, saem os registros, materializa tudo, mas essa discussão é muito antiga. A Anvisa tem norma de terapia celular, no caso de células progenitoras eu trouxe essa primeira serapícita, desde 2004. E aí, e aí acaba que isso, isso trouxe um background, né, uma aproximação da equipe que trabalha com isso, nos fóruns internacionais, foi observando isso tudo no mundo. Então, eu acho que esse é um caminho interessante, né, Renata pode falar um pouquinho para a gente sobre isso aqui, eu acho que é interessante porque ela vem acompanhando isso desde o início, né. Bom, gente, isso é realmente como o João falou, né, a gente já trabalha com as terapias celulares já bastante tempo, os primeiros modelos regulatórios para terapia celular para transplante, né, datam de 2004, né, e depois, a partir do momento por volta de 2011, aí, como ele colocou, a gente, dentro, né, do nosso grupo lá de sangue, tecido, células e órgãos, a gente começou a participar de fóruns de reguladores, né, internacionais, né, e esses fóruns na época também já discutiam a questão das terapias avançadas, né, lá os modelos, os primeiros modelos regulatórios datam de, mais ou menos de 2007, né, então já tem um certo tempo, né, mas ainda naquele início era muito discutido, ainda era realmente muito dentro, né, desse modelo de regulação de tecidos, células e órgãos, e aí a gente começou a ficar realmente com essa discussão desde lá, participando desses encontros, desses eventos, e a gente até tinha uma, na época, né, o que se discutia muito era enquadrar isso como um produto terapêutico, como medicamentos, poderia ter um problema na questão da comercialização, porque ainda assim, né, eram partes do corpo humano, tinha toda a questão da nossa Constituição Federal que vedava a comercialização, e isso tudo foi motivando essa discussão, tanto interna quanto externa, a gente fez painéis com a BDI, vários painéis para discussão disso, e começamos realmente a aprofundar essa discussão até que em final de 2016 nós tivemos um entendimento da nossa Procuradoria, né, de que essa categoria terapêutica era diferente, né, do que se entendia lá na origem na Constituição, como partes do corpo humano que não eram passíveis de comercialização, né, então exatamente porque registro, quando se discute, quando se fala em registro, você claramente fala, né, de expor ao comércio, né, um determinado produto, mas a partir de todo esse movimento de discussão, a gente culmina em 2016 com o entendimento de que isso é uma categoria terapêutica que não é mais entendida como um tecido convencional ou um órgão, né, e sim um produto terapêutico manipulado, né, e é diferente de um original, do seu original, né, então, assim, houve esse entendimento e o entendimento da possibilidade de comercialização, né, de registro e comercialização para essa nova categoria terapêutica. Então, tudo isso, né, esse trabalho que a gente vinha fazendo de buscar os modelos regulatórios mais adequados de que realmente de beber da melhor fonte como das agências americanas, agência europeia, agência japonesa, todo esse trabalho que a gente teve no final de 2016 foi consolidado e a gente teve como, vamos dizer assim, atribuição, construir, elaborar todo esse marco regulatório que a gente publicou, finalizou, ainda tem coisas para publicar, mas o principal, o eixo principal das três regulamentações das boas práticas em células, da avaliação e da autorização dos ensaios clínicos com esses produtos de terapias avançadas e o registro dos produtos de terapias avançadas, todo esse marco foi finalmente publicado agora em 2020, né, graças a esse trabalho extenso que a gente vem fazendo de bastidores, né, para resolver um problema, uma série de arestas que apareceram aí no caminho e trazer uma oportunidade de acesso a esses produtos terapêuticos para a população humana, trazer segurança jurídica, que eu acho que o tema aqui do nosso encontro é muito esse, mas trazer a segurança jurídica na realização das pesquisas e na aprovação de produtos e registro de produtos de terapias avançadas, então, esse trabalho aí foi bastante intenso e fez com que a gente tivesse bastante segurança para publicar esse marco regulatório que está publicado agora, né, em 2020, essa base toda publicada. Esse é um caminho que continua, né, muita coisa está fazendo. Aqui eu trouxe para vocês rapidamente que também só as etapas de processo de desenvolvimento, né, aquilo que eu falei para vocês, pré-mercado e pós-mercado, aqui a gente vai ter essas ideias, né, os produtos, as ideias nascem lá nas provas de conceitos iniciais, né, na pesquisa de desenvolvimento, depois isso passa para estudos, né, não clínicos em animais e em vitro, isso, e aí a gente precisa garantir, né, boas práticas laboratoriais, já começar a ver ali os elementos de segurança para poder saber se tem suporte para esse processo, esse produto ser usado em seres humanos, em pesquisa com seres humanos. Feito isso, as fases de ensaio clínico, né, até que se tenha realmente todos os dados seguros, né, de que um produto é seguro, ele pode ser de qualidade, ele é eficaz para se submeter então ao registro sanitário, né. Só aqui um comentário que eu acho que é bem importante porque isso tem mobilizado um grande parte do nosso trabalho hoje, né, que a gente tem hoje já produtos registrados, mas a grande maioria ainda está em fase de ensaio clínico, né, tanto aqui quanto no mundo, não é só no Brasil, né, mas assim, chamando atenção para a importância dos estudos pré-clínicos, né, que hoje é grande parte do desenho clínico que a gente vê de produtos com terapias celulares vem, né, de modelos que são vivenciados ou lidos por meio de artigos científicos de uso, por exemplo, de células mesenquimais para, com seu potencial, dando exemplo de células mesenquimais, mas com seu potencial imunomodulador para uma série de doenças e quando a gente vem, quando a gente recebe muitas vezes um ensaio clínico desse para aprovação, muitas vezes a gente vê uma carência, né, de comprovação até de prova de conceito do produto, então, assim, eu nem sei exatamente para, assim, o potencial fisiológico do uso de uma determinada célula mesenquimal para uma doença que eu pretendo tratar, por que eu estou dizendo isso? Porque, ao passo que as pessoas acham que muitas vezes os estudos pré-clínicos são desnecessários, porque já existe uma série de publicações com terapia celular hoje no mundo e que realmente existem, um desenho, um excelente desenho pré-clínico num modelo onde você comprova sua dose, sua rota de administração, um bom modelo pré-clínico vai, vamos dizer assim, resolver, claro que não vai resolver tudo, a gente por isso precisa do estudo clínico, mas vai resolver grande parte do meu estudo clínico, inclusive dos meus potenciais eventos adversos com o produto que eu quero usar. Então, assim, eu queria chamar atenção para a importância que às vezes aqui no país não se dá, né, para a realização de estudos pré-clínicos com esses produtos, o quão eles são importantes e o quão eles vão ser, inclusive, importantes na economia de recursos no futuro, né, no desenho do estudo clínico, nas dosagens, nos mecanismos de prova de conceito que vão ser feitos, então, assim, o quão importante é a gente não saltar etapas, né, então, muitas vezes a gente pode achar que está atrasando fazer um estudo pré-clínico, mas, na verdade, a gente vai estar adiantando o processo, então, assim, é chamar um pouco essa importância de que a gente deve, sim, cumprir, né, o desenvolvimento de um produto é importantíssimo para eu ter um sucesso no registro do meu produto final. Então, vejam, os dois produtos hoje que estão registrados com essa nova categoria terapêutica, tiveram extensivos estudos pré-clínicos, né, e mereceram, devido aos excelentes desfechos, mereceram aprovações que a gente chama hoje de, a gente chama, tem um nome, mas basicamente é um registro condicional, onde os desfechos que foram obtidos nos estudos clínicos são tão promissores que todo esse processo de desenvolvimento clínico vai ser acelerado e vai ser aprovado pela agência com mecanismos de monitoramento, claro. Então, assim, eu chamo a atenção para a importância do desenvolvimento de um produto desse, desde o seu modelo lá, do seu pesquisa de desenvolvimento e do seu modelo não clínico com o cumprimento de boas práticas laboratoriais, como esse esquema que o João colocou aí. seguindo essa linha também, depois que é registrado um produto, ele tem um processo de monitoramento para o resto da vida, isso não para, tanto na continuidade da certificação de boas práticas, monitoramento de evento adverso e tudo mais. Eu vou passar rápido aqui, a gente está terminando o nosso tempo. Aqui um pouco do ensaio clínico também, se representa um pouco isso, um pouco a Renata falou, essa questão dos mecanismos dos estudos não clínicos, a gente sabe que os estudos clínicos com esses produtos, eles têm um desenho diferenciado, as fases 1, 2, tudo são diferenciado do medicamento convencional, mas de qualquer forma, eu acho importante uma atenção aqui que todo o ensaio clínico precisa ser aprovado pela Anvisa, precisa passar a avaliação da Anvisa. Se for um ensaio clínico com genética, organismo, genética modificada, terapia gênica, precisa de ter uma aprovação do CETNBio e claro, todo o ensaio dos seres humanos tem que passar pelo CEPConnect. Eu acho que um pouco essa ideia, eu gostaria de chamar a atenção também que esse processo todo desde o início a gente poderia colocar essa frase aqui, olha, a CATE, como a CATE, Câmara Técnica, como colaboradores do processo de discussão, então ela entra em todos os processos da Anvisa, desde a legislação, a avaliação desses produtos. Vamos passar aqui para frente. Aqui também é rapidinho, isso aqui não é muita coisa, só para dizer que existe um rito, você tem que submeter a Anvisa, o dossiê do ensaio clínico, a Anvisa está aberta aqui à discussão desses enquadramentos, dessas discussões iniciais e tudo, chamar bastante atenção para isso que está em moda hoje o ensaio clínico. Todo ensaio clínico, depois que ele é deferido, ele é autorizado, vai ser monitorado nos eventos adversos, principalmente nesses produtos, os eventos adversos são muito importantes, porque tem que observar tudo, porque são produtos de muita inovação e pouco conhecimento. Vou passar isso aqui rápido, vamos pegar, pedir o registro, que a gente já está com o nosso finalzinho aqui, já foi avisado aqui para a gente. O registro, a Renata já falou um pouco, o registro foi um trabalho feito baseado no registro de medicamentos, então, a mesma lógica, e a gente implementou algumas questões aqui do ponto de vista de aceleração de alguns casos, porque terapia avançada está muito ligada a situações muito diferentes, doenças sem alternativas, doenças raras, tudo isso trouxe uma perspectiva importante. Primeiro, a característica do produto traz isso. Então, a gente estabeleceu praticamente três tipos de registro, o registro ordinário, que é o registro que a gente chama de registro convencional, ele segue regras da lei, 63, 60, e você tem que comprovar estatisticamente todos os dados de segurança, eficácia e qualidade, e aí a gente colocou dois tipos de registro do ponto de vista de aceleração de processo. Um é o registro prioritário, que é a mesma coisa, precisa de ter regras bem claras e estatisticamente comprovadas de segurança, eficácia e qualidade, porém o prazo, que a Anvisa vai se dedicar mais a esse processo, ela vai colocar mais pessoas, vai fazer algum mecanismo estratégico para que a gente possa priorizar esse registro, o tempo de avaliação desse produto. E a Anato falou também do registro condicional, que em alguns casos, algumas situações, em que, situações bem específicas, doença rara, em que você não tem alternativa terapêutica, o risco de vida eminente, que você, aquele produto ali, demonstrou uma segurança já e demonstrou pelos dados do ensaio clínico que é um produto eficaz, mas ainda a gente vai ter que monitorar isso ao longo do prazo. Então, é feito um registro com o tempo de compromisso. E tem uma situação, que é a situação chamada de não passível de registro, que na verdade foi usada em uma prerrogativa legal, que fala do uso de produtos experimentais, que nesse caso aqui, é uma possibilidade, esse modelo tem que se usar também em outros países. Uma situação também muito específica, claramente, é risco de vida eminente do paciente, e que o médico e o paciente assumem a responsabilidade de usar um produto que não está em cérebro clínico, um produto que ainda não tem registro, mas que é a última salvação, a última alternativa daquele paciente ali. Claro que isso tem que ser produzido com boas práticas, para você não inserir mais riscos. mas a RDC-378 traz bastante detalhes sobre isso. Esses produtos precisam de ter uma avaliação no aviso ou por meio de uma notificação prévia ao uso, notificação para uso ou mesmo uma autorização. No caso de terapia gênica, é necessário ter uma autorização específica. No caso de produtos abaixo de cérebro, uma notificação. Alguma coisa, Renato, mais sobre esse ponto? E aqui também o registro só para vocês, tem uma rota, documentações, basicamente o que nós falamos aqui. Tudo tem que estar muito bem documentado para se você solicitar um registro. O registro é dizer assim, olha, esse produto aqui é eficaz, ele é seguro e ele é de qualidade. Basicamente dizer isso e assumir, quando você diz isso no papel, você assume isso. Então, essa é um pouco a ideia do registro. E esse aqui, é só para a gente chamar a atenção, porque diante desse processo todo de regulamentação, é importante saber aonde está envolvido isso. Principalmente agora aqui em um fórum onde vai ter muitos clínicos e muito cidadão. Todo produto de terapia avançada precisa ser usado com uma avaliação da Anvisa. Se for um produto investigacional, precisa de ter autorização da agência. Se for um produto já com todas as dados aprovadas, precisa de ter registro na agência. Ou seja, todo produto de terapia avançado só pode ser usado com autorização da agência. Isso, o uso desse produto, fora disso, infração sanitária, inclusive com prerrogativas penais. Aqui, eu vou falar para a gente até um minuto só. Eu acho que para chegar até o acesso a Anvisa tem um papel importante, mas depois a gente vai ter que passar por fóruns, depois de um registro, ter fóruns de precificação, fóruns de inserção em Sistema Único de Saúde, nos planos de saúde, mas isso aqui eu vou ficar para um outro momento. Aqui, só finalizando mesmo, já tem bastante estéril clínico no mundo com terapia avançada, estéril clínico reconhecidos, aprovado pelas agências. No Brasil, eu peguei só esse aqui, só para a gente ter uma ideia, já tem mais ou menos dez produtos aprovados, que não foram incluídos não aprovados, que estão em discussão, que estão em monitoramento, só os aprovados. E desses quatro estão suspensos para fins de prioria de dados e avaliação. As principais patologias que eu estou tentando é hematologia, oncologia, genética, o que eu estou pedindo é essa infecciosa, alguns casos de estudos de terapia avançada por COVID, grande parte em fase 3, mas a gente já tem, iniciando aqui, produtos com fase 1, 2. Esse é o cenário do registro no mundo, dos principais produtos de terapias avançadas. A gente vê que o Brasil também faz parte do qual esses países aqui que registraram produtos significa que a gente está com a normativa capaz de processo de desenvolvimento e registro de produtos. Então, isso é importante para o país, para que a gente possa ter modo de demonstrar para a sociedade, para quem quer desenvolver, para estar preparado para receber esses produtos. E, finalizando, eu acho que a minha frase, que a Renata pode depois falar alguma coisa, mas a frase que eu queria dizer nesse desafio, nesse final, é que uma fala que a gente falou bem aqui no início. precisamos ter em mente que precisamos ter, fazer conformidade ou compliance regulatória. Se a gente, desde o início, lá na ideia clínica que surge, na ideia, olha, isso aqui pode ser um bom produto. Desde o início, a gente entrar em processo regulatório, fazer estudos pré-clínicos, estudos clínicos, enfim, começar o processo de forma regulatória, bem regulada, a gente rapidamente vai ter desenvolvimento e desenvolvimento nacional, porque é assim que os grandes países fazem, eles começam, já pegam, a regulação é o primeiro sinal que eles pegam para iniciar e o processo desenvolve. Acho que o desafio para mim é isso, Renata, você falou alguma coisa também, porque acho que vai ser o nosso último slide. e aqui eu trouxe para vocês também aqui esse material que a gente publicou há algum tempo atrás, a gente estava preparando uma web também que é feita por um grupo de especialistas que tem nos ajudado muito para a gente colocar no portal com algumas ideias, guias, algumas coisas que podem ajudar também a todos vocês. Aqui estão as principais agências, nós trouxemos aqui os principais links de produtos que eu acho importante vocês terem esse acesso a essa literatura regulatória, isso aqui vem da Europa, dos Estados Unidos, e os canais da Anvisa a gente está aqui à disposição. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo José Ricardo, Muniz Ferreira, sou cirurgião dentista, pesquisador e estou à frente de um centro de processamento celular aqui em Campinas. e eu estou com a missão hoje de bater um papo da gente conversar um pouquinho sobre os desafios técnicos para a translação da pesquisa à terapia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a mais essa oportunidade aberta pela Sobracel, pela Sociedade Brasileira de Terapia Celular, que traz aí diversos agentes, diversos personagens que atuam nesse ambiente da terapia celular, da terapia avançada, enfim, da medicina regenerativa, sob diferentes frentes aí, mas que buscam uma conversão para que o país e toda a sociedade se beneficie e que a tecnologia voltada a essa área se aplique de maneira uníssona, ainda que pautada pelos questionamentos científicos que são alavanca para o desenvolvimento, para a evolução, mas que a gente tem aí, de fato, uma integração. e eu gostaria de, bom, já coloquei aqui como declaração de conflito de interesse o fato de eu ser, de eu estar à frente de um centro de processamento celular, uma iniciativa privada, né, mas sou, além de clínico, de pesquisador, de ter feito essa translação aí da pesquisa para a iniciativa empreender, que não é fácil, é extremamente desafiadora no país, venho buscando dar aí a minha parcela ou a nossa parcela de contribuição para que os avanços eles, de fato, aconteçam. E eu gostaria de começar essa fala, vou tentar ser o mais breve possível para que a gente tenha algum tempo aí para a discussão, falando um pouquinho sobre o ambiente no Brasil, sobre a importância desse marco ou dessa sequência de resoluções publicadas pela Anvisa para, no sentido de trazer o Brasil para uma, ou, é, trazer o Brasil, de fato, para uma posição de vanguarda, na qual a gente estava bem, bastante distante. E eu me lembro, e aí eu vou colocar o porquê disso, eu me lembro que até 2017, muito pouco tempo atrás, lembra que a primeira resolução mencionada aí pelo João e pela Renata data de 2018, né, 214, do início de 2018. Em 2017, em reuniões das principais sociedades internacionais voltadas ao estudo de células-tronco, a ISCT, a ISSR, a gente não tinha, em 2017, o encontro foi em Londres, nós não tínhamos representação, delegação brasileira, representando o país nessas iniciativas. A gente ainda vivia num limbo, e eu costumo dizer que essa década, entre 2010 e que fecha agora em 2020, ela foi, está sendo, né, muito importante, fundamental em relação à elaboração das regras para que as coisas aconteçam no mundo inteiro. O Brasil passou a, nós entendemos isso e entramos nesse jogo no final dessa década, a partir de 2018, de fato, né, mas aí não foi tarde, né, a gente está, e avançamos muito rápido, graças à eficiência da Anvisa, a esse espírito de compartilhamento, eu sou testemunha aqui de que todas essas resoluções, elas passaram por ampla consulta pública e todos puderam ser ouvidos, fomos ouvidos, né, é óbvio que há muito a se revisitar, há muito a se questionar, há muito a se corrigir, né, mas os passos estão sendo dados, e a gente está entrando agora numa nova era, que é o que me traz aqui para esse papo, que é a implementação, a operacionalização de fato dessas regras, entendendo que o Brasil, a partir desse marco, dessa sequência de resoluções, ele passou, ele se tornou, né, uma vitrine para pesquisas clínicas, uma vez que nós vivemos em um país, não canso de reiterar isso, onde, ao respeito à propriedade intelectual, industrial, somos signatários do Tratado de Paris, num país onde há casuística, né, a diversidade casuística, nós temos um RH clínico e para pesquisa extremamente qualificado, internacional, os custos para o desenvolvimento de pesquisas robustas no Brasil, comparados a grandes centros, eles são bastante inferiores, e para fechar esse ciclo aqui com chave de ouro, nós temos um regulatório robusto, né, que é em absoluta sintonia com os principais regulatórios, com as principais agências mundiais, como bem citado aí pelo João e pela Renata, FDA, o EMA, o PMDA e tantas outras, né, então, nós temos um ambiente de fato promissor, muito bom, mas precisamos agora tornar as regras, dar praticidade a essas regras, e esse é o desafio, né, eu não estou aqui para fazer uma revisão da literatura, para dar uma aula sobre esse tema, mas simplesmente para dividir, compartilhar aqui o que, como uma pessoa que está vivendo, uma iniciativa que está vivendo toda essa situação e também observando a partir de outros colegas, seja junto à comunidade clínica, científica, enfim, venho, tento aqui traduzir para vocês de uma forma mais simples possível. Então, eu acho que o primeiro passo a partir dessa iniciativa da Anvisa é a integração dos diferentes agentes em torno desse conhecimento, dessa ciência, dessa busca. E são muitos os agentes e são muito diversos. Então, a gente tem, desde a sociedade, que é quem tem a dor na ponta, a comunidade clínica, que é quem, de imediato, traduz e entrega soluções para a sociedade, a comunidade científica, que vai desenvolver tudo isso, os agentes reguladores, que vão dar as regras para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, a indústria, que tem que estar contemplada também dentro desse universo, que é quem vai prover ao final toda a infraestrutura para que as pesquisas aconteçam e para que as entregas aconteçam através, seja através de maneira direta da produção, entrega de insumos, de equipamentos necessários para a realização dessas atividades ou investimento para que as pesquisas aconteçam. Então, a figura do investidor e ter uma atenção a isso, Bom, estou investindo em pesquisa e onde vai estar o meu retorno nisso tudo. Então, tudo isso tem que ser trazido à pauta e discutido. Há sociedades especializadas, os conselhos, que vão homologar esse conhecimento e difundir para que isso se torne realmente replicável e passível de entrega à sociedade. Elas precisam se envolver. E os veículos de comunicação, que são responsáveis pela tradução da informação e devem fazer, especializados e não especializados, e devem fazê-lo com responsabilidade. Nós temos que combater de maneira veemente o sensacionalismo. A gente não pode, o João trouxe ali alguns slides, e quando a gente fala em turismo, turismo da terapia celular, isso é um mal abominável e que vem sendo discutido, e o Brasil não pode compactuar com isso. E a nossa imprensa não pode dar luz a isso. A gente tem que aprender a valorizar os pequenos passos, as pequenas conquistas que trazem uma grande revolução, uma grande transformação. É disso que a gente, que eu gostaria de falar. E agora, eu vou passar para vocês, só para ilustrar a importância disso e como nós estamos alinhados hoje, no momento, no tempo, eu vou ter que descompartilhar aqui a minha apresentação, abrir uma outra, não é? E, como é que eu faço aqui agora? Compartilho novamente. é um rápido vídeo aqui, mas que ilustra o Brasil. Estamos entrando uma nova era da medicina. Nos próprios genos serão a próxima medicina. A gente que trabalha com a gente, nós queremos eles realmente serão envolvidos no purpose. Eu não considero isso um bairro. Eu considero Lanza, não um vendedor, um parceiro. Eu não considero isso um município de fabricação. Eu considero isso um a casa de esperança. Como um rocete, passando a atmosfera, tem que escapar a gravidade da nossa força. Isso é o que a gente que trabalha. Isso não é trivial. E isso é o tipo de tecnologias que construímos e isso é o que a participação com Lanza. Eu não acho que é um acidente que a maior facility está colocado aqui em Texas. Nós somos meio conhecidos por fazer coisas grandes. descompartilhar novamente. Espero que tenha andado certo. Então, vamos lá. Esse vídeo, o propósito desse vídeo é o de mostrar para todos vocês que em 2018, lembra mais uma vez, o nosso movimento regulatório mais forte começa a partir daí. Em 2018, nos Estados Unidos, no grande centro, estavam sendo iniciados projetos ou a indústria investindo pesado em iniciativas para fomentar o desenvolvimento nesse segmento, nesse setor. E outras tantas vêm fazendo isso, inclusive da indústria nacional, da indústria farmacêutica, enfim, investindo em centros de excelência voltados à terapia celular nos Estados Unidos, fomentando pesquisa, fomentando o desenvolvimento e olhando para o cenário brasileiro a partir desse movimento regulatório como sendo um ambiente interessante para a reprodução, para se replicar iniciativas como essa. Então, a primeira, a minha primeira intenção aqui com essa apresentação é enaltecer, de fato, um trabalho legítimo de extrema importância para toda a sociedade e que vem sendo feito com imensa competência. E está aqui a sequência de resoluções que foram propostas, a 214, que olha para boas práticas em células humanas, visando a sua aplicação terapêutica, a 260, que traz luz para a realização de ensaios clínicos, de estudos clínicos, ambas de 2018, e a 338, que traz as regras para o registro de produtos em terapia avançada. Então, essas resoluções são extremamente importantes, mas a gente não pode inverter a lógica. A 338, ela representa o final da história. A gente precisa viabilizar as resoluções anteriores, a gente precisa operacionalizar essas resoluções. Então, hoje, a gente vive alguns desafios nos laboratórios, em quem está na linha de base dessa ciência, que é, por exemplo, na esteira produtiva, a questão da homologação de produtos, de insumos e de equipamentos para uso clínico. Porque, até então, até 2018, a gente vivia num ambiente voltado apenas à pesquisa, com incentivo apenas à pesquisa, à pesquisa científica. E, quando a gente entra no... passa a entrar, como entramos com tamanha força no ambiente da pesquisa clínica, dos estudos clínicos, a gente precisa trazer outros agentes para a discussão. E eu falo isso como testemunho porque tenho, estabeleço relações diárias com essa indústria e há muita dúvida, são muitas as dúvidas, os questionamentos sobre o que e como fazer para que todo esse processo aconteça de maneira homologada, reconhecida e reprodutível. Só lembrando que muitos desses, a maioria desses produtos, desses equipamentos, já existem, estão aí, mas eles precisam ser registrados. Então, a gente precisa adequar a 214, a 260, não a resolução, mas trazê-la para o ambiente da prática para que a 338 aconteça. E aí, eu abro um parênteses que eu vou mencionar mais adiante, quando, eu não sei se o João ou a Renata mencionou sobre terapia celular avançada, colocando, classificando como medicamento. E eu concordo, eu entendo que a gente está caminhando para uma estrutura regulatória e operacional dentro do braço das farmacêuticas. E, por isso, eu acho que eu acrescentaria aqui um quarto, uma quarta resolução, que é a 301, que vai tratar exatamente dessa cadeia produtiva, da fabricação, das boas práticas para a fabricação. Então, eu entendo a 301 como a resolução, 301 que é de 2019, como sendo de extrema importância e complementar a tudo isso que a gente está tendo aí e que precisa ser trazida à tona. Ela traz pontos extremamente importantes. E a gente, operacionalizando cada uma delas, a gente vai conseguir chegar a 338 com alta qualidade. E aí eu trago para vocês algumas questões que são recorrentes. E... que, obviamente, não estou aqui para respondê-las, mas a busca pelas respostas existe e a gente precisa tratar isso. Existe um regulatório e ele traz algumas questões. Então, a primeira delas já foi até abordada aqui, a questão do registro. E o investimento para que isso aconteça, como lidar com isso, como incentivar empresas, empresários, o próprio governo a investir em pesquisas voltadas a essa área. A propriedade industrial entrega à sociedade a questão da homologação dos insumos, equipamentos, como eu bem disse, a questão que muitos pesquisadores trazem historicamente e tudo o que foi feito até aqui. O que eu faço com todo esse trabalho que eu já realizei para adequá-lo? a integração entre os ambientes, todos os ambientes, o científico, o clínico e o regulatório, de fato, para que a gente continue evoluindo na aplicação dessas leis. Essas organizações representativas, as ORPCs, conhecidas como CROs, que em tese nasceram já lá em 2006, são antigas, para traduzir, para fazer, estabelecer uma interface entre a pesquisa e os agentes regulatórios, facilitar essa jornada, mas será que a gente está maduro? Será que essas iniciativas estão maduras para lidar com essa nova demanda tão vasta e mais com tantas questões? A questão do CEP, Conep e Anvisa, nessa interação de submissão, dossiês, autorização, para que isso se torne mais prático? E aí eu volto ali à questão da prioridade e retorno, agora com esse enfrentamento da pandemia, foi trazida essa questão, foi inclusive baixada uma nota, número 21, em 2020, dando prioridade para trabalhos voltados ao estudo, ao enfrentamento da COVID, dentro dessa linha de terapia celular, e muita gente em diferentes centros enviando questionamentos e não tendo retorno em um tempo enfim, não tendo um breve retorno esperado. Agora, cabe imputar a culpa à Anvisa por não conseguir dar esse retorno? Eu acho que cabe aqui a pergunta do que a gente pode fazer para contribuir, para minimizar esse sacrifício, de que maneira nós podemos nos voluntariar para que a coisa aconteça da melhor forma possível. e aqui eu vou pular, mas vou passar porque já foi dito e redito, são algumas definições básicas e fundamentais, mas postas na resolução 214 e que vão definir toda a cadeia daí para frente, o que é um produto de terapia avançada classe 1, classe 2, a matéria-prima de onde se parte, qual é, o que é considerado matéria-prima, o que é um produto de terapia avançada, a partir do que que eu vou ter, envolver um centro de processamento celular, uma manipulação extensa, eu passo a ter um produto de terapia avançada já classificado como classe 2, enfim, manipulação extensa sempre que eu tiver o cultivo celular. Então, essas definições são fundamentais para que eu olhe aqui para o produto final, que é aquilo que a gente objetiva ter, que é a entrega, aquilo que vai ser entregue, e que isso aconteça nas melhores condições possíveis. E aí tem, inclusive, a definição sobre o centro de processamento celular, isso tudo está posto, todas essas definições a gente consegue encontrar em todas as resoluções que foram publicadas pela Anvisa. E aí eu trago, só para, já caminhando para o meu fechamento aí, exatamente a resolução 301, que eu entendo como sendo de extrema importância e complementar as outras que foram postas, porque ela traz o tom da praticidade, da aplicação. Como é que eu vou estabelecer essa cadeia produtiva dentro de um centro de processamento celular para que essas células sejam entregues de fato em condição de uso em humano, atendendo a 214, atendendo a 260, atendendo a 338. Então, na 301 é dito sobre, por exemplo, a simulação do processo asséptico durante toda a cadeia, o controle desse processo, as boas práticas de fabricação, autorização para a fabricação depois que é concedida pela Anvisa, a farmacêutica para aquele fim, para aquele produto que foi desenvolvido. E a especificação dos produtos ou materiais usados ou obtidos durante a fabricação. Todos os insumos, produtos e equipamentos também devem ser descritos para que se entenda dentro daquela cadeia o que foi usado. E me parece muito mais razoável, a partir desse pensamento, que a homologação se dê pelo processo, por toda a cadeia produtiva e não baseado somente no insumo A, insumo B, equipamento A, equipamento B, porque isso certamente vai trazer uma morosidade imensa para os avanços que a gente precisa estabelecer e continuar. E aí acrescento a nota técnica de número 21, que ela traz orientações para a gente ver como a postura da Anvisa, entender que aquilo que foi definido, passou por consulta pública, foi estabelecido agora, precisa imediatamente ser revisado, ser avaliado e vai precisar de acréscimos. Então, através dessa nota, foi entendido que havia uma necessidade de se corrigir ou de adequar algumas questões para que o enfrentamento da COVID aconteça de maneira mais célebre. Então, a gente tem aqui orientações específicas para esse enfrentamento. Quando estamos diante de um procedimento, de um processo que não visa o registro, que visa atender aquela demanda emergencial. Então, como fazê-lo? Existe uma nota para isso. Só que a gente precisa trazer isso tudo, ao meu ver, de maneira didática para todos esses diferentes agentes que foram comentados, desde a sociedade, a comunidade clínica. Então, tudo isso precisa ser trazido de maneira educativa e didática. E, para que a gente tenha, ao final, um processo, aqui estou dando exemplo do processo que a gente segue no centro de processamento aqui, que vai desde a coleta do tecido, de onde vai ser extraída a célula, toda essa cadeia precisa ser homologada enquanto cadeia, porque, a partir daqui da criopreservação, ou não, não passando pela criopreservação, a gente tem um avanço para a entrega. E como isso vai acontecer? Estávamos discutindo aqui, recentemente, a questão dos ensaios, de ensaios básicos, de esterilidade, micoplasma, endotoxina, e que demandam tempo que não conversa com a entrega de uma ferramenta biológica viável para uso. Então, tudo isso precisa ser enfrentado, precisa ser posto na mesa para que a gente possa ter avanços práticos na implementação do regulatório. Só para fundamentar o que a ciência vem consolidando, a viabilidade das células-tronco ao longo do tempo após a criopreservação. então é uma... Eu acho que a ciência, a fundamentação científica, ela tem que dar todo o amparo, o histórico científico, para que a gente continue caminhando. Precisamos fazer novas pesquisas, mas não podemos esquecer o histórico, aquilo que já foi produzido. Não podemos deixar de lado. E, por fim, fica essa mensagem que eu acredito que sem sonho, sem muito estudo, sem planejamento, sem atitude e sem resiliência e integração, que é o que a gente está buscando, não há evolução de fato. A gente permanece sob o viés da intenção, que não é suficiente para a gente mudar o curso nem da nossa própria história, quiçá do mundo. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Enfim, me perdoem o tempo, acho que não extrapolei e passo a palavra à organização. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse meeting da Sobracel, nesse painel tão rico. Vamos falar sobre célula-tronco. Eu vou falar primeiro como representante do capítulo de célula-tronco e bioengenharia de tecidos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que eu já venho há uns oito anos trabalhando nesse capítulo com algumas dificuldades, mas a gente vai conversar um pouquinho. Primeiramente, eu gostaria de aproveitar o espaço e agradecer e falar de uma pessoa super importante, o professor Radovan Burojevic, que está aqui presente. O professor Radovan é um líder, é uma referência nessa área e veio ajudando gerações e gerações de pesquisadores a pavimentar essa caminhada da medicina regenerativa. Eu gostaria de registrar aqui o meu profundo agradecimento a ele. Foi o meu orientador no meu mestrado e na minha tese de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem. Nós começamos a trabalhar com terapia celular, célula-tronco do tecido adiposo desde os anos 2010. De lá para cá, a gente vem estudando e publicando vários artigos em relação à terapia celular, principalmente no fotoenvelhecimento cutâneo. Esse estudo, ele tem a participação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da Universidade Federal de Verona, na Itália. É um grupo multidisciplinar que vem já estudando bastante tempo em torno de 10 anos essas terapias sobre a égide do estudo clínico, passando pelo CONER, Plataforma Brasil, Comitê de Ética, como manda a legislação científica do Brasil. Bom, eu vou compartilhar um pouquinho agora um vídeo onde a gente vai mostrar não vou falar um pouquinho sobre a legislação que eu falo que basicamente é a legislação é o que a sociedade brasileira tem feito através do capítulo de célula-tronco. Esse ano a gente implementou uma plataforma para exatamente integrar todas as pesquisas e padronizar as metodologias científicas ligadas ao tecido adiposo e seus subprodutos. Estamos falando de células de fração estromal e também células-tronco do tecido adiposo o Adiposo Derived Stencel. Então, eu vou compartilhar aqui um vídeo para que vocês entendam um pouquinho o papel da sociedade brasileira nessa seara da medicina regenerativa. Eu venho também me dedicando ao longo desses últimos 10 anos sendo referência na minha tese na minha dissertação de mestrado e tese doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e um projeto junto com a Universidade Federal também de Verona da Itália junto com o nosso grupo multicêntrico. bom, esse é o segundo evento da Sobracel e eu vou falar um pouquinho na qualidade de responsável pelo capítulo de células-tronco e bioengenia de tecidos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom, na verdade, o nosso trabalho frente ao capítulo de células-tronco da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica vem na tentativa de dar fazer informações aos membros em torno de 6.200 membros da SBCP sobre o assunto abrindo possibilidades e abrindo também novas perspectivas terapêuticas uma vez que o cirurgião plástico ele está muito próximo do tecido adiposo através da lipoaspiração através da lipo transferência o uso de subprodutos do tecido adiposo então o cirurgião plástico ele é um agente muito permeável sobre essa seara do tecido adiposo e por sua vez as células-tronco advindas originárias do tecido adiposo estão falando aí do Adipose-arrive Stencel. Bom, dentro das nossas atividades além do curso que nós fazemos com a cirurgia plástica através dos congressos que nós temos participado este ano a gente provocou aí uma e desenvolveu um marco regulatório que vai dar toda que vai dar a essa essa população de cirurgiões plásticos uma plataforma onde eles possam desenvolver segurança o suporte científico todas as atividades ligadas ao uso do tecido adiposo e seus subprodutos na bioengareia de tecidos então desculpe então a gente vai agora partilhar com vocês a plataforma que nós criamos esse ano com a pandemia é a plataforma chamada Biofet é um projeto pioneiro que a gente vai trazer a ideia nossa que os cirurgiões brasileiros possam ter um local onde possam desenvolver suas atividades científicas e também criar novos produtos estão falando terapias avançadas né para que o Brasil como um todo cresça e produza e produza novos conhecimentos e novas terapias e novos produtos nessa seara da medicina regenerativa com isso obviamente que a gente precisa dos marcos regulatórios dos RDCs que regulamentam todas essas atividades no Brasil e a Anvisa né é um dos pilares regulatórios que vai nos dar todas essas essas normatiza né essas normatizações nessas normas que devem ser seguidas não só no centro de terapia celular tipo 1 tipo 2 né mas também nas práticas de manuseio de tecido vivo né vamos agora fazer um compartilhamento da minha tela bom essa é a plataforma chamada plataforma Biofete é um portal na verdade deixa eu entrar aqui é um portal né para que haja condições favoráveis ao desenvolvimento da ciência e um maior desenvolvimento técnico científico ela se divide em três pilares basicamente três ambientes o ambiente de pesquisa de ensino e financeiro para dar suporte a parte de pesquisa principalmente né vou falar um pouquinho da parte de pesquisa o pilar de pesquisa dessa plataforma Biofete ela vai ter basicamente comitês o comitê de pesquisa clínica onde vai ser a primeira primeiro screening né dos projetos que chegam nessa plataforma não só dos próprios membros cirurgiões plares da SBCP mas também de empresas que queiram ratificar ou regulamentar ou atestar os seus produtos junto a essa plataforma a gente vai ter um suporte técnico científico são pessoas de alto teor científico que vão nos dar também suportes para que através de pareceres técnicos sobre demanda o comitê de desenvolvimento do projeto geralmente o projeto ele vai ter o início ele vai ter um fluxo onde vai ser todo formatado dentro de uma perspectiva científica adequada para a futura publicação geralmente a ideia nossa é fazer isso dentro da célula do CAPES da Universidade Federal do Rio de Janeiro onde o projeto ele vai seguir como se fosse um fluxo ou grama como se fosse várias baias onde nessas baias ele vai tendo a sua formatação desde a parte de bibliografia de metodologia tratamento estatístico e chegando na ponta se aquele projeto vai dar por exemplo origem a uma patente que possa ser comercializada no futuro então a gente vai ter também uma conexão com o centro de terapia celular e quilopreservação em todo o Brasil vamos estar levantando também todos os centros de terapia celular e quilopreservação e a gente com esse levantamento a gente vai ter esse link com esse centro de terapia em todo o Brasil para que eles possam nos dar também a estrutura laboratorial que muitas vezes a gente vai precisar no desenvolvimento dessas pesquisas e fazer um grande centro de na verdade de interação entre os diversos centros de pesquisa na verdade a plataforma biofet vai agregar esse centro terapia e vai fazer com que pessoas pesquisadores tenham interação com esse centro de terapia celular e criopreservação e em alguns casos os alunos os pesquisadores que queiram utilizar os seus projetos não só do desenvolvimento de uma pesquisa básica mas também esse projeto de pesquisa possa servir como material para fazer um mestrado ou um doutorado para isso a gente também já tem um link com as universidades parceiras distribuídas em todo o Brasil para que esse aluno possa no final da sua pesquisa ele defender o mestrado ou um doutorado basicamente esses são os comitês que vão fazer parte dessa atividade de pesquisa para isso é um grupo forte um grupo com bastante notoriedade na área de pesquisa no Brasil ligado à cirurgia plástica que vai estar aí capitaneando esse pilar importante que é o pilar da pesquisa o pilar de ensino serão desenvolvidos algumas atividades como sessão de debate de caso case report nacionais e internacionais sessão de artigos eventos não só de cunho nacional e internacional sessão de conferência de uma ou outra pessoa um expert sobre determinado assunto isso aí o doutor Ronaldo que está participando da mesa será um dos responsáveis por essa plataforma esse pilar de ensino didático que vai ser desenvolvido dentro da plataforma o comercial ele vai dar suporte para pesquisa um pesquisador que precisa por exemplo um reagente comprar um anticor para fazer uma imunistoquímica comprar material para fazer coloração básica a gente pagar um parecido um pesquisador por exemplo alguma empresa que queira certificar o seu produto com a chancela da SBCP com a chancela da plataforma Biofet muitas vezes a gente vai pedir um parecer técnico de um biólogo e esses recursos serão alocados para o custeio dessas atividades como também para manter a própria plataforma é uma plataforma digital e ela tem um custo de manutenção técnicos e isso tudo envolve aí um suporte financeiro para que a gente consiga dar seguimento a todas essas atividades existe a captação de patrocinadores uma equipe para isso captação de eventos receita de patentes também dos projetos como eu falei do segundo e terceiro setor vai ter a criação de um fundo e um gerenciamento desse fundo e um controle fiscal obviamente os comitês como eu falei são vários deixa eu tirar aqui um pouquinho a minha tela aqui bom então na verdade a plataforma digital ela está quase pronta ela está em fase de construção nos seus finalmentes será aí o doutor Ronaldo Rigueiros que vão estar ligados a essa plataforma o comitê de pesquisa da doutora Lídia Massaco vai ser a cabeça desse comitê de cientifica doutora Natália doutor Alfredo doutor Luiz Charles também nesse comitê onde todos os projetos irão passar irão ser triados e a partir daí eles poderão começar o seu desenvolvimento e finalização e obviamente vai ter um suporte técnico científico em áreas específicas esse suporte técnico vai funcionar como parecer sob demanda em áreas específicas nas quais esses membros não estão a capacidade para para suprir uma demanda de algum projeto específico a viabilização de pré-graduação pela Universidade de São Paulo pela UERJ Rio de Janeiro Universidade de Goiás Bahia e Rio Grande do Sul obviamente que outras universidades irão se engajar nesse projeto o projeto está iniciando é só um modelo um protótipo vamos catalogar também todos os projetos de pesquisa os centros da AP também serão catalogados gerenciamento do fundo conselho fiscal conselho comercial e por aí vamos bom era isso que eu queria dizer são vários comitês essa será a plataforma vai ser nesse formato dentro dos capítulos aqui é o site da SBCP é o ambiente digital hoje em dia que nós temos na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica a plataforma Biofet vai estar aqui dentro acessível a todos aqueles que queiram conhecer e também interagir com os serviços e os eventos que essa plataforma irá produzir nos próximos meses nos próximos anos e logicamente vai ter um regimento interno aqui são alguns apoiadores que a gente pretende que eles se engajem nesse nosso projeto bom basicamente é isso essa é uma atividade que a SBCP tem realizado este ano é um avanço com isso a gente espera que haja uma padronização de todos os trabalhos científicos nessa área em todo o ambiente da cirurgia plástica brasileira com isso a gente vai melhorar a qualidade do nosso resultado qualidade das metodologias empregadas nos trabalhos para que eles sejam mais homogêneos com isso evitando aquela heterogeneicidade de método que a gente não consegue definir um resultado que seja igual através da sua metodologia essa é a principal ideia que essa plataforma traz é no mesmo ambiente juntar todos esses pesquisadores todas essas mentes com ideias científicas para que a gente possa desenvolver um grande parque científico com produção de qualidade e dar a cirurgia plástica brasileira o seu a ratificar o seu papel protagonizador na geração de conhecimento na área da cirurgia plástica e obviamente também na medicina regenerativa que é hoje um dos campos que mais avançam diante do cenário do século XXI que são as doenças degenerativas era isso o filho me coloca à disposição e a gente está aqui para debater esses assuntos e aprender com todo mundo é um campo novo onde o debate é de suma importância para que a gente possa andar muito obrigado a todos bom era isso esse é o projeto que a sociedade brasileira de cirurgia plástica traz no âmbito de pesquisa de pouso e seus subprodutos a gente fica à disposição para o debate muito obrigado boa tarde a todos eu quero parabenizar todas as apresentações eu vou dar seguimento a esta parte dos debates como moderador mas eu quero dizer que a vocês que foi um tempo incrível um aprendizado enorme quero parabenizar a organização a Sobracel a Arantem e a todos que participaram desse momento para que isso fosse possível eu acho que esse é um fórum muito importante para que se possa discutir e achar soluções para tudo que foi colocado aqui eu acho que a terapia celular não para de crescer e o desenvolvimento científico tecnológico está muito grande está muito rápido e como foi colocado aqui são muitas informações que são importantes mas que nós temos que tomar cuidado para não não deixar que só os assuntos regulatórios ou que os assuntos regulatórios possam impedir o desenvolvimento da ciência mas foi colocado aqui lá no nosso curso de mestrado profissional em ciência e tecnologia a gente tem muitos produtos que envolvem patentes que envolvem a proteção intelectual e a gente sabe que a maior dificuldade fica dentro dos assuntos regulatórios e muitas vezes como foi colocado muito bem aqui nas apresentações a gente deixa para olhar para eles no momento mais no final do projeto em vez de antecipar e eu acho que isso foi muito bem colocado aqui a gente primeiro entender como que a gente pode fazer que esse processo se desenvolva sem vieses no final eu quero abrir para vocês eu acho que estão todos muito bem embasados nas suas posições e também acho que o papel das agências regulatórias são fundamentais para que a gente não saia fazendo processos sem critérios e com critérios extremamente rígidos mas eu acho que o tempo atual necessita como foi colocado a gente está vivendo dessa pandemia que de alguma forma esses processos sejam mais rápidos e eles não sejam um impedimento para que a ciência possa acontecer como está acontecendo hoje a velocidade da informação então eu estou participando da mesa junto com o João Batista com o Luiz Chaves e eu quero abrir para vocês para vocês também participarem dessa mesa de debate e a gente colocar aqui o que vocês têm de dúvida e dar oportunidade para todos que queiram falar por favor bom posso perguntar então eu gostaria de aproveitar esse momento de agradecer realmente é muito bom essa oportunidade bom eu queria fazer algumas perguntas que vão para os dois agentes da Anvisa o João que eu conheço já eu conheci a Renata mas tive o prazo de conhecer hoje o João colocou no final da apresentação dele uma questão todo produto de terapia avançada deve ter autorização da Anvisa bom aí vem a minha pergunta se eu estiver trabalhando com terapia avançada sobre a EG de uma pesquisa um comitê de ética aprovado com a NEP eu precisaria também da Anvisa essa é a minha primeira pergunta João agora vamos para a segunda pergunta que é uma questão conceitual quando a gente define terapia terapia avançada e terapia convencional é um limiar tênue muitas vezes por exemplo na minha terapia que eu fiz no meu projeto eu usei célula tronco do tecido adiposo para pele ou seja a questão é o uso homólogo o uso homólogo você falou que era em relação da funcionalidade celular tem outro conceito também que eu já li que é sobre origem embrionária se eu trago o tecido célula do tecido embrionário de um tecido embrionário do mesmo tecido embrionário do mesoderma para o mesoderma também é considerado o uso homólogo então se eu tenho se eu tenho uma célula tronco de origem mesodérmica do tecido adiposo se eu multipliquei essa célula tronco e usei para para pele ou seja mesodérmico o uso é homólogo a minha manipulação foi mínima eu só estimulei a proliferação então essa questão aí eu considero como terapia avançada uma vez que eu porque a célula tronco se você pensar bem a célula tronco ela tem muitas funções ela produz fatores de crescimento ela é imunorreguladora pró-inflamatória etc etc regula a inflamação pode diferenciar então se eu pego uma célula que tem múltiplas funções e coloco ela de um tecido mesoderma para outro tecido mesoderma eu estou preservando as funcionalidades da célula pela plasticidade dessa célula então quando você conceitua o uso homólogo que não existe a diferenciação a mudança do comportamento celular da origem para o receptor quando eu trabalho com célula tronco que tem por sua natureza a plasticidade obviamente que essa célula ela pode se comportar no tecido original de uma maneira e no tecido receptor de uma outra maneira de acordo com o ambiente tecidual que ela está mas ela está sendo usada de um uso homólogo então isso é uma questão que permeia aí o uso da terapia convencional da terapia avançada essa é uma questão que eu queria discutir aqui também obrigado beleza vou fazer um comentário a Renata me complementa também especializada nisso aí mas assim eu acho que você falou coisas bem interessantes na sua fala primeiro é um limiar então sempre que acontecer essas dúvidas nessa questão que a gente estabeleceu inclusive está descrito na RDC 160 na 338 não lembro está abrindo a possibilidade desse enquadramento isso é comum acontecer porque isso é preciso por isso a gente tem uma câmara de especialistas para ajudar em algumas situações isso vai ter dúvida e vai ter que ser decidido mesmo que tipo de caminho regulatório você tomar na sua fala tem duas palavras depois Renato pode duas palavras importantes você fala de célula tronco você depois vai cloriferar vai multiplicar vai colocar em cultivo certo isso já determina uma manipulação extensa qualquer tipo de cultivo já tem ele já não tem nem dúvida nesse caso porque realmente é uma manipulação porque você está agregando ali uma comum cultivo e essa célula não é mais célula original é uma célula cultivada então isso aí já define uma terapia avançada mas é complexo não é simples isso precisa realmente você está certo tem situações que não tem que levar a um comitê científico o Renato pode ajudar na discussão ela captou alguma fala sua que pode ajudar a esclarecer também basicamente é isso que o João falou o Lime era tênue mas nesse caso em especial para mim não existe discussão porque quando você coloca uma célula em cultura inclusive desde a 214 isso já está delimitado qualquer tipo o que que é manipulação hoje o que que vamos esquecer a questão do uso homólogo eu passo para ele depois mas basicamente a primeira coisa que a gente pergunta para categorizar como produto terapia avançada é o tipo de manipulação hoje a 214 ela coloca existe uma diferença entre duas dois tipos que são chamados manipulação mínima e manipulação extensa a manipulação mínima é uma lista negativa é tudo que não é considerado manipulação extensa que não altera de forma significativa as características da célula original e aí considera-se uma lista que é conhecida com manipulação mínima onde você não tem essa alteração que é o que filtragem centrifugação e radiação processos mais físicos de concentração celular são considerados como técnicas de manipulação mínima nesse caso quando eu pego uma célula vamos dizer nesse caso eu pegaria um aspirado de lipoescultura até foi mencionado aqui e eu faço apenas uma concentração celular se ela vai ser usada na mesma finalidade sei lá então eu estou tirando gordura de um local e colocando em outro e eu faço técnica de manipulação mínima para mim claramente ela está exercendo a mesma função então eu tenho célula de cultura não de cultura desculpa células de gordura exercendo a mesma função então vou isso para mim é claro e eu estou fazendo técnica de manipulação mínima sei lá estou fazendo uma concentração uma filtração existem inclusive dispositivos que se propõem a fazer isso que são dispositivos inclusive que alguns tem registro ou cadastro então nesse caso para mim claramente isso não se enquadra como produto de terapia avançada mas a partir do momento que eu tirei uma célula coloquei ela em cultura isso é considerado manipulação extensa e aí depende da passagem se é uma duas ou três ou quatro ou cinco que existe uma uma discussão de que até cinco passagens isso não seria considerado manipulação extensa mas não sim é considerado manipulação extensa coloquei em cultura eu estou adicionando fatores meios soluções de crescimento onde eu tenho uma potencialidade de alteração das características da célula original e isso claramente independente da função aí o ponto função não vai ser discutido independente da função pelo tipo de manipulação isso já vai ser entendido como produto de terapia avançada a gente tem hoje um formulário no nosso site no site da Anvisa dentro da área de sangue tecido e células existem lá só um pedacinho de produto de terapias avançadas e aí tem lá formulários e tal existe um formulário um modelo de formulário para enquadramento de produto em que caso né caso se tenha essa dúvida do tipo olha até a questão da origem né a gente não discute a origem especificamente origem mesodérmica no ponto não não a gente em princípio não usa isso para a questão do uso homólogo tá mas existe esse formulário onde o requerente separar uma dúvida sobre o enquadramento do produto dele ele vai preencher esse formulário ele vai mandar para a gente e a gente vai dar uma resposta acionando nesse caso a nossa câmara técnica em terapias avançadas né que a gente instituiu no modelo da câmara inclusive doutor Radovan já já fez parte da nossa câmara técnica né como o João já falou já agradeceu ele é realmente ele começou tudo isso aqui no país e a contribuição dele inclusive nos marcos regulatórios foi de fundamental importância para a agência né então assim isso vai passar por uma análise além da nossa equipe da equipe da câmara técnica que vai decidir sobre enquadramento do produto ou não e aí se ele for produto de terapia avançada vai naquela linha modelo regulatório modelo aplicável modelo regulatório que hoje é aplicado para medicamentos claro que com as suas especificidades e que precisa então além da aprovação do sistema CEP-CONEP da aprovação da Anvisa né então caso haja uma dúvida sobre o enquadramento do seu produto hoje mande preenche esse formulário é bem simples não é uma coisa extensa né mas que dá algum tipo de informação para subsidiar e para a gente tomar decisão sobre se o produto vai ser categorizado ou não dentro de produto terapia avançada sobre a minha primeira pergunta então em relação acho que a Renata respondeu se eu estiver fazendo estudo clínico com célula tronta e célula de pozo terapia avançada eu acho que é classe 1 pelo que você explicou eu tenho que também submeter a Anvisa além do comitê de ética é isso? exatamente e esse formulário ele é acessível esse processo é lento demora eu não sabia disso eu estou sabendo agora sobre essa necessidade né João ela falou ela falou de um processo de enquadramento enquadramento é uma consulta antes então você vai vai fazer um formulário vai consultar vai avaliar quando você já tem por exemplo né porque vai chegar no ensaio clínico você vai introduzir essas células com essa tecnologia que você está desenvolvendo no ser humano quando você já tem uma história né uma história que você já fez já tem estudos pré-clínicos já tem já tem todo um arcabouço para você submeter o ser humano a esse tipo de infusão então já está organizada essa ideia a sua cabeça então você vai submeter essa documentação a documentação que vai envolver os elementos pré-clínicos né e o seu seu implante desenvolvimento quer fazer uma fase 1 que eu quero verificar por exemplo a segurança dessa célula né aí eu vou submeter a visa e esse processo tem sido rápido a gente inclusive tem sido a gente né tem feito bastante esforços tem utilizado uma uma câmara de consultores para ajudar para ser rápido e tem sido rápido assim a média a gente tem feito eu não as últimas médias eu não consegui fazer porque entrou muito processo agora com a covid né mas a gente tinha uma média de 60 dias de média tinha uns que era 30 dias né variava um pouquinho os mais complexos 90 dias mas é um pouco isso assim e a gente só destacando que as submissões podem ser paralelas tá então assim o fato de você ter e aí assim acho que até essa questão é importante eu vou citar um caso emblemático que aconteceu não vou citar exemplos nem nada especificar o caso em questão mas o sistema CEPCONEP e Anvisa eles atuam de formas complementares né o sistema CEPCONEP tem muito uma ótica de avaliação por meio até inclusive do protocolo do estudo mas muitas questões éticas relacionadas à exposição dos sujeitos aos produtos a questão até do próprio desenho do estudo em si que a Anvisa também avalia mas em princípio a parte toda as questões concernentes à qualidade do produto e as boas práticas de fabricação não é o foco principal da avaliação da CEPCONEP porque estou até dizendo isso porque foi um caso emblemático antes da gente publicar a nossa regulamentação da categorização desse produto nós fizemos uma ação junto com a vigilância sanitária onde existia o uso de produtos inclusive que eram derivados de células troncoembrionárias para uso para pesquisa básica então um pesquisador comum trouxe essas células importadas células sem nenhum tipo de rastreadibilidade células embrionárias onde a gente sabe dos riscos que essas células hoje inclusive o uso dela é restrito super restrito nós não temos nenhum produto aprovado no mundo com o uso de células troncoembrionárias exatamente pelas potencialidades e riscos apesar de serem células com potencialidade muito boa ela traz por trás uma série de riscos e aí tumorigenicidade etc então mas havia o uso de células troncoembrionárias num projeto de pesquisa aprovado pelo sistema CEP-Conep e um centro que não estava devidamente regularizado e que eu não tinha sequer o controle da origem dessas células nenhuma rastreadibilidade nenhum requisito de controle de qualidade e eu simplesmente fiz infusão em 12 participantes isso era um protocolo aprovado no sistema CEP-Conep mas como houve há uma uma diferença nessas atribuições e complementariedade de ações as questões concernentes à qualidade não foram avaliadas e que portanto a gente inclusive em forma conjunta com o próprio sistema CEP-Conep a gente fez toda a suspensão interdição do estabelecimento tomamos as medidas mas agora com esse novo modelo regulatório a gente vai mitigar esses riscos antes deles acontecerem então as ações são complementares nós podemos ter submissões paralelas então assim não pensem que vão ficar esperando a aprovação da Conep para mandar para a Anvisa isso pode ser paralelo e as autorizações correndo e aprovado de forma paralela o estudo pode começar Renata aí vem a questão não existe uma complementação um estudo de vocês para que na plataforma Brasil na submissão do projeto se há o material biológico terapia avançada já que se abre um link para que faça o registro na mesma plataforma não existe essa conversa com a com a NEP com a Anvisa porque aí o pesquisador ele vai participar de dois processos distintos em duas plataformas distintas isso é mais entrave isso é mais problema isso por exemplo isso vai acontecer muitas vezes o pesquisador vai fazer só numa plataforma por desconhecimento de fazer na outra plataforma então já não seria interessante haver já um contato da plataforma Brasil junto com a Anvisa em casos de terapias pesquisas e terapias avançadas em seres humanos já se cria um link ou então uma folha de registro que a gente possa fazer tudo na mesma plataforma é interessante essa proposta interessante a integração se tivesse um sistema o problema sim que são documentações diferenciadas mas se a gente tivesse a oportunidade de ter um sistema que pudesse entrar eu não sei nem sei se em alguns países onde tem ética e regulação separada se existe esse modelo mas de qualquer forma é interessante se tivesse uma possibilidade de ter uma plataforma em que tivesse ali a documentação ética porque tem especificidades e a documentação sanitária completa as duas agências podiam os dois órgãos podiam trabalhar juntos mas isso é assim a gente pode sonhar mas isso eu vou falar do ponto de vista de Penelstein é mais difícil mas eu acho que a gente pode minimizar essas questões porque esse sistema é muito complicado a gente pode minimizar por exemplo a gente tem feito uma parceria com a Conep foi muito importante no início para que eles ficassem atentos a essas questões porque realmente era muito novo então passava desapercebido pela Conep também então a gente tanto pela Conep quanto pela CTNB a gente fez um trabalho para tentar fazer algum tipo de parceria pelo menos olha chegou um produto aqui nos avisa a gente vai estar aberto a receber de forma rápida essa avaliação e a mesma coisa aqui então eu acho que vamos perseguir esse processo nas articulações quem sabe são duas áreas avisa e ministério e a gente precisa ver a possibilidade de uma plataforma mas eu vou falar porque assim se a gente não conseguiu isso com medicamento que é uma coisa tão antiga que a gente pesquisa clínico terapia mas eu acho que é uma ideia interessante mas a gente pode minimizar de alguma forma pelo menos nas articulações entre os setores para a gente poder ter um pouco de pelo menos agilidade no processo mas o Conep você tem trabalhado bastante para minimizar tempo de análise a gente tem uma experiência Renato pode falar melhor uma experiência sim isso que a gente avaliou a média mais ou menos uns 20 protocolos 20 processos a mais já na Anvisa de terapia avançada final de 2018 para agora bastante coisa e a gente pegou uma experiência assim de que quando a documentação ela vem robusta clara descrita muito bem descrita onde a gente percebe que o pesquisador ele conhece o que está fazendo os riscos tem um desenho bem feito a análise é muito rápida o que atrasa uma análise é a exigência você faz o cara não fez um teste simples aqui ele está multiplicando células não fez um teste não consegue fazer um teste de genoma para ver como é que está isso aqui então assim algumas coisas que a gente começa a perceber que aí vai a exigência o cara vai demorar mais 30, 40 dias para responder vem para a Anvisa demora mais 20 dias para fechar aquela exigência e com isso o processo vai se arrastando então o nosso trabalho talvez tanto a gente como regulador vocês aí como pesquisadores especializados é a gente tentar fazer mecanismo de comunicação para que a gente consiga a gente está tentando fazer um trabalho com guias a gente está tentando trabalhar um pouquinho com alguns especialistas da câmera técnica a gente produzir guias de orientação para que isso facilite o pesquisador também para ele já ir com a documentação mais robusta só complementando eu acho essa ideia fantástica análises seria o mundo ideal eu realmente acho que isso é um ponto para para a gente melhorar no processo não só nós como a própria Conep a gente fortalecer essas relações e fortalecer o sistema ter um sistema único um canal único de contato que tem esse alinhamento hoje não é uma coisa como o João falou que acontece nem com medicamentos e nem lá fora também existem a gente teve a gente fez benchmarking com outras agências inclusive a agência a agência italiana que foi a que primeiro registrou produtos de terapias avançadas no mundo a gente fez uma ação de benchmarking com eles e realmente lá também existe existe toda a aprovação pelos comitês de éticas locais e a aprovação pela agência então assim são aprovações que correm em paralelo com o sistema e tudo então assim não é um problema só do Brasil é um problema que muitas vezes acontece também em outros países mas eu acho que isso é uma coisa que com certeza desde que bem fomentado acho que vocês como fomentadores podem iniciar e trazer essas discussões à tona para facilitar claro o processo para o desenvolvimento das pesquisas no país doutor Elvio pela ordem nós temos algumas pessoas conosco aqui doutor Anís Yamaguchi doutor Radovan doutor Marcelo Maino eu os convidaria se assim eles aproverem que eles abrem que eles possam abrir o vídeo e participativamente do nosso debate doutor Yamaguchi doutor Marcelo Maino e doutor Radovan obrigado Elvio são todos muito bem vindos e quem quiser fazer alguma colocação eu tenho apenas para não perder aqui o tempo dentro daquilo que foi colocado eu gostaria de ouvir doutor Raul canal é muito importante o que está sendo falado aqui e o papel da Sobracel hoje na a importância de poder fomentar ou dar um espaço para esse desenvolvimento da terapia celular e dos estudos então eu espero que a Sobracel possa então de alguma forma se integrar até parabenizar o Charles também pelo capítulo da sociedade se integrar com a sociedade e de alguma forma ter um manifesto para a visa aproveitando a presença do João e da Renato sobre o produto dessas discussões essa questão da integração claro que a gente sabe que existem as dificuldades mas os passos precisam ser dados eu acho isso super importante eu antes de abrir para os colegas que para o professor Radovan e a professora Nisi eu queria deixar uma pergunta no ar para o doutor Raul como que ele vê a importância da Sobracel para o futuro do desenvolvimento dessas pesquisas e a terapia celular no futuro breve na prática do dia a dia da medicina doutor Raul obrigado doutor Elvio pela pergunta eu vejo de fundamental importância vamos lembrar que a Sobracel a ideia dela nasceu dia 8 de março desse ano 2020 num evento que nós realizamos em Campinas na semana seguinte as cidades foram fechadas então já no nascedor nós fomos bloqueados um colega seu me questionou algumas semanas vocês estão divulgando uma sociedade que não é reconhecida ainda pela Associação Médica Brasileira pelo CFM e eu respondi olha a sua sociedade a sociedade de cirurgia plástica foi criada em 1950 e ela só foi reconhecida pelo CFM em 1979 a cirurgia plástica enquanto especialidade só foi reconhecida em 79 ou seja teve três décadas praticamente da SBCP ela existindo atuando sem que a cirurgia plástica fosse reconhecida como especialidade e a Sobracel nasceu uma ideia em 8 de março então tão logo retornem os eventos presenciais para que possamos dar legitimidade a ideia é fazermos um grande evento multidisciplinar em que seja convidada a cirurgia plástica a cirurgia vascular a neurocirurgia a dermatologia a ortopedia enfim as várias especialidades odontológicas também para que a gente possa construir uma grande sociedade com respaldo científico e político também científico e político e a ideia é que a Sobracel seja uma congregadora das várias especialidades médicas porque são pouquíssimas as especialidades que não têm interesse efetivamente nessas terapias avançadas nas terapias celulares então eu vejo de uma forma profética doutor Elvio é que será uma das mais fortes sociedades de especialidade médica que vai congregar interesses de quase todas as sociedades a infectologia a oncologia até a doutora Yamaguchi com certeza vão se congregar nesses interesses também e queremos ser o grande interlocutor da sociedade junto ao agente regulador para levar ao agente regulador as nossas esperanças de inquietudes e ansiedades esse é o nosso propósito obrigado obrigado Raul doutor professor Radovan eu vou abrir o microfone se eu puder abrir o microfone para fazer algum comentário alguma colocação sobre tudo isso que nós vivemos esta tarde esse momento tão importante aí de discussão muito obrigado eu tenho o grande prazer de participar desse evento e parabenizo os organizadores e eu queria fazer um comentário que vem do ponto de pensamento e de vista de um biólogo eu não sou médico eu sou biólogo me colara recentemente o nome de tomador de células então na verdade eu trato trato das células e eu acho que o problema de células e todo o conjunto de suas interações de substratos de modificações de crescimento de proliferações foi sempre complexo e eu acho que hoje em dia no Brasil há uma legislação e uma possibilidade de regulamentação que é muito melhor do que muitos outros países eu vou citar os Estados Unidos que é uma coisa complicada mas nós temos a capacidade de oferecer as terapias que incluem manipulação de células num contexto absolutamente regulamentado e organizado e extremamente eficiente eu diria que aqui presente da Marisa na verdade representa um grupo grande que trabalha muito bem que é muito operacional eu acho que como a maioria de vocês são médicos nosso dever hoje quando eu digo o nosso é tanto do lado de ciências básicas envolvidas quanto de administradores e controladores das qualidades por aí vai abra um diálogo muito bom com os médicos o que é isso porque a medicina e a utilização de fármacos e de auxílios e de aparelhos e coisa tal e padroniza sempre a resposta dos pacientes às vezes às intervenções a chamada medicina baseada em evidências trabalha sempre com grupos grandes que são confirmatórios onde nós sabemos que depois de tantos milhões de casos nós podemos quantificar exatamente os nossos resultados nós estamos aqui em medicina regenerativa medicina regenerativa é organizada em volta dos quatro P's o que nós chamamos primeiro P é que as terapias são personalizadas isso quer dizer que cada paciente é um paciente e cada terapia tem que ser personalizada para esse paciente e isso é um elemento complicador que é extremamente difícil e extremamente complicado para trabalhar mas ainda os dois P's que envolvem diretamente o médico é o lado preditivo e o lado preventivo que essas medicinas têm na verdade nós devemos poder predizer e prevenir os eventos adversos e predizer o que é que vai acontecer na nossa terapia o quatro P é participativo porque obviamente paciente médico e os laboratórios devem participar simultaneamente em todas essas terapias bom esse diálogo é extremamente complexo e quando nós falamos sobre a certeza que nós temos de ausência de efeitos adversos isso é fácil para um comprimido de aspirina isso é difícil para uma célula que é utilizada agora para uma terapia e essa dificuldade de predição é uma dificuldade que nosso diálogo tem com o diálogo com os médicos como o CEP Conep trabalha com médicos e a Anvisa trabalha também com farmacêutas e bioquímicos e por aí vai esse diálogo frequentemente precisa de uma afinação de uma riqueza de uma convicção mútua e essa convicção mútua creio que agora o próximo passo mais difícil o primeiro passo foi perfeitamente concluído pela Anvisa com a publicação das EDCs que são operacionais e eu posso tranquilizar os interessados que a Anvisa é operacional o diálogo é fácil o diálogo é imediato resolve-se então o nosso problema com a Anvisa hoje em dia é resolvido ou em boa via de resolução nossa interação com os médicos é difícil porque o médico na verdade tem que tomar essas decisões dos quatro P's ele é responsável e ele vai ter que oferecer uma terapia personalizada especificamente para o paciente que ele tem isso parece óbvio mas quando isso passa para manipulações complexas isso se torna um procedimento processo que não é fácil acho que isso é o ponto difícil atualmente em nossa crente obrigado obrigado professor professora Anise a senhora tem a oportunidade de fazer aqui o seu comentário e a sua participação em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade acompanhei desde o começo com bastante interesse quero parabenizar a Anvisa pelas RDCs e todos os membros aqui desse debate extremamente interessante eu como oncologista e imunologista eu tenho acompanhado desde os anos 80 essa questão das células no uso terapêutico oncológico e certamente acho que nós estivemos avançando bastante eu já tive a oportunidade de utilizar inúmeras vezes células tronco-periféricas em transplante medula no início ainda transplante de medula e depois passou a ser células tronco-periféricas nós utilizamos rotineiramente em situações de aplasias longas transfusão de neutrófilos para pacientes com câncer e aplasias e que estejam com imunossupressão e também as células lá que as células Tio acompanhei diretamente lá na NIH com o doutor Steven Rosenberg eu acredito que na oncologia dada a característica dos pacientes nós tivemos agora recentemente o Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Cancerologia que eu tive a oportunidade de presidir com o doutor Tassuco Ronjo na abertura que era o primo Nobel de medicina da área de imunologia essa área vai se casar totalmente com as necessidades de pacientes de células carticels no início para as doentes hematológicas e eventualmente para pacientes de tumores sólidos que contenham algum epítopo específico então para mim é um privilégio estar acompanhando com os senhores e tentar trazer também essa experiência oncológica numa preocupação tão ética e correta com relação à oncogênese a tumorigênese de células do exemplo e mais porém é toda uma questão como em toda a área da medicina uma questão de riscos e benefícios e a questão de se tentar diminuir os riscos então eu acredito que na área oncológica talvez algumas áreas que já estejam em um momento aprovadas internacionalmente vão estar buscando aprovação com a visa e com os parceiros no meu entender nós temos desde 2004 a resolução 5.3 que era com relação à parte hematológica eu entendo muitas dessas células como transplantes halogênicos de células mesenquimais então eventualmente existe um casamento realmente apesar de se especificar hoje através dessas terapias celulares avançadas existe já um background e uma experiência vasta no Brasil dadas as características de expertise que nós temos já bastante presentes no nosso país então eu quero agradecer parabenizar mais uma vez a Sobracel estou à disposição quero me engajar nessa discussão na regulamentação eu acho que é sempre importante a sociedade brasileira de cancerologia onde eu coordeno a parte científica certamente vai estar querendo fazer as parcerias com a sociedade nós somos a sociedade mais antiga da América Latina nessa área de câncer e queremos participar sempre das regulamentações tanto na Visa a INS quanto no Ministério da Saúde onde eu participo do Conselho Científico também muito obrigada bom eu quero agradecer a presença de todos vocês eu quero agradecer enormemente por participar dessa mesa como moderador dizer que realmente o professor Radovan trouxe um fato tão interessante a gente costuma sempre olhar a Visa como uma certa vamos dizer assim um dificultador dos processos mas o doutor Radovan colocou aqui que o problema está com a gente não está com a Visa então mas a intermultidisciplinaridade a integração vai sempre permear e permitir o desenvolvimento eu acho que isso é fundamental eu quero encerrar a minha participação dando a palavra ao doutor Raul Canal que é o grande mentor aqui deste evento e para que ele faça as considerações finais eu estive muito honrado muito obrigado e o que eu puder colaborar eu estarei sempre presente muito obrigado doutor Elvio Garcia obrigado pelas considerações pelas referências elogiosas foi um prazer enorme tê-lo conosco aqui presidindo o debate doutor Charles de Sá uma honra tê-lo conosco também esclarecedor a sua exposição doutor João doutora Renata o estado presente aqui o agente regulador isso nos dá um conforto e nos anima em saber que nós temos essa interrupção é aquilo que dizia a Anvisa no início a Anvisa se aproximou agora da comunidade científica e da comunidade acadêmica isso é bom e eu acho que isso que o senhor colocou é muito importante o agente regulador tem que ir a reboque do pesquisador a reboque da comunidade científica fiquei muito feliz com essa sua colocação obrigado pelos esclarecimentos doutora Renata também foi simplesmente fantástica a exposição doutor Radovan Boronjevic foi uma surpresa extremamente agradável encontrar o senhor aqui e como falei o soldado general no quartel o que é trabalho o que é cadeia colocamos o senhor para trabalhar obrigado pela sua participação foi uma honra muito grande doutora Anís Yamaguchi eu não posso nem dizer a admiração o respeito que eu tenho pela senhora pela sua autoridade científica pelo seu comportamento pela sua valentia que foi demonstrada a sobremaneira durante os episódios da pandemia a coragem que a senhora teve em enfrentar o Conselho Federal de Medicina o Ministério da Saúde e mostrar a sua opinião com base com base robusta científica então sou seu admirador incondicional parabéns obrigado por ter nos surpreendido também com essa presença brilhante aqui doutor José Ricardo Muniz Ferreira meu guru obrigado também você que nos oportunizou tudo isso você que que acendeu a primeira centelha para a gente enveredar por esse mundo fantástico maravilhoso das terapias avançadas doutor José Maria Cabral Júnior que de Manaus fez um bate-bola maravilhoso comigo e tornou a minha palestra bem mais agradável do que ela teria sido a Roberta da Medicina e por ter coordenado de forma incensurável não houve nenhuma falha enfim foi uma tarde maravilhosa um painel fantástico que quando a tecnologia atrapalha acaba com o evento e realmente a tecnologia nos ajuda de forma incensurável aqueles que nos ouviram que participaram nos prestigiaram um abraço enorme Deus abençoe a todos e a cada um de uma forma muito especial um beijo em todos obrigado Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.